Bom, estamos aqui para mais um vídeo deste canal singular. Eu quero estrear hoje aqui um quadro. E eu devo estrear ao longo desse canal aqui alguns quadros. Eu não prometo que eu vou continuar nenhum, mas eu vou testar alguns, tá? Esse eu vou testar primeiro. Tem outro que eu devo gravar já na semana que vem. Tem esse outro quadro que eu pensei. Tudo um pouco dentro da temática desse canal, né? Da proposição, da intenção nossa de estar aqui nesta rede cibernética. E o quadro de hoje chama Observatório Henri Bugalho. Eu não sei se vocês conhecem o Henri Bugalho, mas o Henri Bugalho é um jornalista. Na verdade, diz que ele é formado em história, né? Mas ele é jornalista há muitos anos. O Henri Bugalho eu conheci ali no começo dos anos 2000. Vocês que são jovens não devem saber disso. Ou se são jovens não sabem e talvez os mais velhos não lembram, né? Mas tinha um site chamado no.com.br No.com.br A origem desse site, era um portal de textos, né? A gente pode discutir num outro momento. Se vocês quiserem, me mandem e-mail falando Pô, Rafa, conta a história do Noa e tal. E aí a gente pode resgatar isso daí, tá? É interessante, mas não precisa ser relatado agora, tá? E esse site no.com.br Há versões que esse N é de notícia e o O de opinião. Notícia e opinião seria, então, essas duas siglas ali no nome do site. Outra versão é de que esse site chamava no.com, né? Então, era no.com.br Então, por algum motivo, remetia a estar no ponto. Enfim. Esse site fez depois uma reestruturação e ele passou a se chamar no mínimo.com.br, tá? E se não me engano, o Henri Bugalho, ele esteve tanto na primeira encarnação, no ponto, né? Quanto na segunda, no mínimo. E nessa época, o Henri Bugalho, ele era um jovem jornalista. E eu confesso que na época, eu também, enquanto jovem leitor, ele era um dos que eu mais gostava de ler, então, naquele site. Ele me parecia ser bastante razoável na cobertura ou nas opiniões dele que passavam, né? Perpassavam ali pela internet, cultura digital e tudo mais. Então, eu li o Henri Bugalho nessa época. Ele... A gente deve ser contemporâneo. Eu acho que ele deve ser um pouco mais velho que eu, né? Mas aí, de lá pra cá, ele, enquanto jornalista, degringolou de vez, assim. Virou um... Um liberal sem noção, no mínimo, né? Um liberal sem noção. Foi editor do Globo, da época das manifestações de 13 de junho, fez uma cobertura e pautou uma cobertura desastrosa, né? Tanto que um dos melhores debates da época foi justamente entre ele, o Henri Bugalho e o Rafuco, num evento da Telefônica, mediado pelo Alexandre Nagaki. E foi o melhor debate sobre... Um dos melhores, né? Um dos mais esperados na época também. E é um debate interessante de ver. Talvez a gente um dia reaja a ele aqui também, quando a gente for falar de junho de 2013. Se vocês quiserem também, me mandem e-mail. Rafa, por favor, fala aí sobre junho de 2013. Mas ele fez uma cobertura muito padrão Globo de qualidade. Ele foi o responsável por ter escolhido a palavra vândalos, né? Naquela capa clássica do Globo. Provavelmente estava por trás dos editoriais do Globo. Defendendo a repressão, né? Ó, meu cachorro tá sonhando. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas... Ele tá sonhando. Ele fica meio uivando, dormindo, assim, enfim. Ali fora, né? Ele não tá aqui no quarto. Os cachorros ficam ali fora. E aí ele virou articulista do Estadão. E ficou um tempo também de co-apresentador ou de um dos entrevistadores ali do programa do My News, né? Tanto que virou também um meme o enquadro que o Ciro Gomes dá nele, né? Em relação a... Eu não lembro se era a questão da Dilma, ou enfim. Depois a gente pode pesquisar também, mas o Ciro dá um enquadro aqui. Deixa eu ver até se eu acho. Só pra ver do que eu tô falando. Ah, que o Ciro fala que era impregnação ideológica da parte dele, o que ele tava comentando. E, assim, ele é péssimo, assim. Ele tem uma... Ele tem um lance que é muito tosco. Que ele tenta fazer uma análise de conjuntura profunda. E ele... Eu acho, né? Eu acho isso de verdade. Que se ele prestasse atenção no que ele tava... No que ele diz nessas análises dele em vídeo, né? Se ele escrevesse essas análises e lesse antes em voz alta, ele ia falar, puta, mano, não dá pra concordar com isso daqui, entendeu? Só que ele, enfim... É um cara... Me parece ser super egocêntrico também. Porque agora ele tem uma iniciativa que chama Canal Meio. E, por algum motivo, decidiu-se... Imagino que ele sendo dono, ele deve ter imposto isso. Que ele é o garoto propaganda da parada. Então, é uma parada, assim, tipo... Super tosca. É tipo o cara da Wikipédia. Que, tempos atrás, uns anos atrás, você entrava na Wikipédia e tinha ele te olhando, assim, bizarramente. Pedindo dinheiro. E aí, nesse Canal Meio, você entra lá, tem Henri Bugalho. De braço cruzado. Assine o Meio. E ele, digamos, é o vendedor. Aí, tipo, você tá no Instagram. E aí, aparece uma foto dele pedindo e apresentando esse Meio e tal. Enfim. Eu lia muito o Meio. Mas eu deixei de assinar. Porque você não perde muita coisa também. Deixando de assinar eles, assim. Não é nada excepcional. Enfim. Eu, pelo menos, acho. Eu deixei de assinar quando ele, em 2018, escreveu uma coluna no Estadão chamado Mudança de Regime, se não me engano. Ou A Mudança de Regime. E ele tem também uma tosquidão. Que é ele tenta... O que, pra um historiador é... Se ele for mesmo historiador. A informação que eu tenho é de que ele é formado em história, mas ele trabalha como jornalista. Porque qualquer um pode ser jornalista, né? Eu mesmo já emulei muito jornalista por aí. Mas ele tem uma parada tosca, que é perceber, claro, efeito... Eu vou chamar de efeito retrovisor. Ainda que efeito retrovisor, a gente vai falar num outro quadro que eu quero abrir. Que são falácias e viés cognitivos. Pra gente sempre trazer uma falácia ou um viés cognitivo e falar disso, tá? Então tem um outro quadro aí, já em spoiler pra vocês, tá? Não é o que eu quero gravar semana que vem, mas eu até tô falando aqui agora, pra depois eu não esquecer. Eu tive a ideia esses tempos atrás aí. Mas ele procura... Então, no efeito retrovisor, ver a sequência dos fatos e identificar tendências, entendeu? E aí esse texto, ele é ridículo, porque ele tenta olhar... Ele pinça alguns acontecimentos históricos do Brasil e aí ele tenta identificar uma certa tendência que compararia a ascensão do Bolsonaro e, então, com certeza, a eleição dele em 2018, né? Com outras épocas do Brasil em que um regime foi mudado, mas aí ele tem, digamos assim, nas entrelinhas desse texto, uma perspectiva otimista de que isso seria bom pro país. Ele, tanto quanto quando escreve, como quando fala as suas opiniões, ultimamente ele tem gravado vídeos nesse canal meio, dando as análises dele, né? Eu interpreto isso como momentos de epifania, tá? Epifania aqui nesse canal também, ele vai ter uma definição bem específica que compõe já a descrição de epifania, mas que eu costumo usar, e aí eu vou deixar isso mais claro quando eu tratar disso em outros vídeos, tá? Mas aqui eu vou só dar uma pincelada, que o que eu chamo de epifania no caso dele e em outros casos que eu quero abordar é quando o indivíduo, no uso do seu aparato cerebral, acredita que visualizou algo muito inovador, muito peculiar, muito, assim, específico, que só esse raciocínio conjugado das suas sinapses e conseguiu trazer à tona uma revelação importante sobre determinada coisa. Então, isso não só pra ele, mas pra quem se baseia muito nisso que eu tô chamando de epifania, a ideia de que tudo que você pensa que pode estar certo está certo e que isso é interessante pra você sair falando pros outros, né? Quem tem muito disso também é maconheiro, né? Que em determinado momento, foi um baseadinho ali e no seu momento de reflexão ali após o entorpecente adentrar as suas veias sanguíneas e ocupar ali o espaço entre as sinapses do seu cérebro, começa a encaixar coisas separadas e passar a ver sentido em várias coisas. Eu também vou falar desse tipo de epifania em alguns canais, porque eu mesmo já fui bastante inspirado por essas epifanias e continuo sendo, eventualmente, quando eu dou um pega num baseado, o que cada vez tem se tornado muito mais raro, mas isso também tem outro motivo. A gente pode falar disso também num outro momento, tá? Então, o Henry Bugalho é um personagem muito curioso, a empáfia dele, a autoestima é muito curiosa, então eu vou reagir a um vídeo dele. Eu até quero ver, não tá muito tarde, se der eu faço até um outro, que é o André Roncalha reagindo a uma análise que ele faz do Ciro Gomes, ainda, se não me engano, em 2021 ou 2022, assim, que é do tipo assim, mano, é tipo assim, não tem nada a ver, tipo assim, é muito louco que ele enxergue coisas onde não tem e pra ele, só ele tá vendo isso. E é claro que ele confunde bastante as coisas, assim, então é um articulista, um analista de conjuntura bastante equivocado. Como eu falei, se ele ouvisse ele falando em voz alta o que ele tá dizendo, eu acho que ele pararia, porque assim, é bem vergonha alheia mesmo, conforme ele vai dizendo, você vai, eu pelo menos, falando, caralho, como é que esse cara não tá ouvindo o que ele tá falando? E se ele tá ouvindo, ele não deve tá concordando, porque enfim, é muita besteira. E aí um outro, um outro observatório que eu quero fazer também, mas aí é um cara que eu não tenho, digamos assim, uma rejeição automática a tudo que ele faz, tá? Que é o Pedro Dória. E aí o Pedro Dória, vocês devem saber, é um filósofo que tem um canal no YouTube, onde ele ficou muito, eu pelo menos soube que ele existia quando ele tretava com o Nando Moura, acho que em 2019 ou 2020. Acho que em 2000, a partir de 2020, durante a pandemia, ele teve um papel importante no combate ao bolsonarismo, mas enfim, ele enquanto youtuber, ele segue bastante a lógica do youtuber, de YouTube, e ultimamente ele tem aparecido pela sua crítica contundente aos marxistas, principalmente aos marxistas de internet, né? Então o Pedro Dória, ele reapareceu aí, e ele, assim, acho que a crítica mais, a maior crítica que eu tenho a ele é que ele confunde pensamento cético com filosofia, ou com, é isso, ele confunde ceticismo com filosofia, e isso é bem esquisito mesmo. Mas aí também, assim, como eu falei, eu não tenho uma a versão automática a ele, quando ele aparecer nos trends aí, talvez eu pegue o vídeo dele que está gerando discussão para a gente comentar. Sei que ele tretou com o Humberto Matos, com o Jones Manoel, com o Ian Neves, o Pedro Ivo, que eu amo, ama ele também, um beijo, Pedro Ivo. Então, assim, vamos ter o Observatório Pedro Dória quando, enfim, aparecer. Agora, o Observatório Henrique Bugalho, eu quero ter alguma recorrência, porque ele tem publicado vídeos no Canal Meio, de forma recorrente, e assim, eu não quero mais ver isso sozinho, tá? Então, eu vou ver, vou passar vergonha, eu quero que vocês sintam a vergonha junto comigo. Bom, depois desse grande preâmbulo, onde eu tento amarrar aí todas as questões que passam aí por essa parada, eu vou fazer algo diferente hoje, galera, tá? Que eu, assim, ah, tá, tá bom, já. Não, me liguei que eu não vou conseguir fazer, tá? O que é uma pena, porque eu também não posso, ah, não, beleza, tá. Vamos lá, então, acho que não tem para onde correr. Vamos para o React, se precisar, eu vejo o que eu faço, eu vou trocar de tab, tá? Só para explicar para vocês, eu queria hoje compartilhar a janela do navegador para compartilhar as abas que eu ia abrir enquanto a gente reage ao vídeo do 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 Henrique Bugalho. só que o navegador, e eu acho que é melhor que seja assim também, por questões de privacidade e segurança, ele só compartilha o áudio quando você compartilha a aba e não a janela, o que faz sentido até do ponto de vista de implementação. Então, eu vou fazer assim e então, eventualmente, eu vou trocar de aba, tá? E aí, isso pode dar uma dinâmica, um ponto mais, um pouco mais quebrada aqui para o nosso vídeo, tá? Mas, foda-se, se não gostou, peça o seu dinheiro de volta. Então, vamos lá, é o primeiro vídeo, então, do Observatório Henrique Bugalho, que estão vendo aí, vamos lá. eu vou pegar para a glória dos deuses, o vídeo que o Lucas Avak do Teclas, que eu já recomendei aqui, já reagia, vídeo, é, reage ao, eu até estou devendo, tem vários vídeos do Lucas aqui, que eu poderia estar, já ter o que eu, aqui, o Apagão Cibernete, que eu reagi, já tem aí mais cinco vídeos que eu deixei passar. Vou ver se eu consigo pegar tração aí para reagir o do Lucas, porque como eu falei, é o que eu, então vamos lá, ele reage ao Henrique Bugalho, aqui, vamos lá, Henrique Bugalho, que era um Brasil colônia digital. Aqui tem 55 minutos, pessoal, então talvez esse react vai ficar com umas três horas, tá? Eu sinto muito, é, eu não sei se eu paro o react também e continuo outro dia, se eu não quiser continuar, mas vamos ver o que acontece, galera, tá? Não sabe brincar, não desce para o play, né? Então, vamos lá. Ó, aqui é bom que tem pause no teclado, né? Diferente do, do player do, do Twitter, é, do cheater, e aí o, o Teclas é da Soberano, então tem essa, como diz o Ian, eles estão no topo do funil, né? Eu tô no, no cu do funil. Como eu disse, bom, acho que vocês, espero que vocês estejam ouvindo, deixa eu aumentar aqui, porque senão nada disso vai dar certo, mas eu acho que aqui tá tudo certo, vamos, Nelson. Existe, existe um conteúdo interessante da internet, que é os ensinamentos, deixa eu colocar um e-mail, né? Porque senão vai ficar mais longo ainda, um e-mail não, é um e-mail, vamos um e-mail. Um e-mail não, vai, um e-vinte e cinco, senão fica muito abacalhado, né? Vamos lá. ...bem editados, com filmagem, com produção, com, sabe, material teórico, existe tudo isso, aí existe o que eu faço, que às vezes trazer uns links, explicar umas coisas pra vocês, sabe? Existe ler notícia, existe ficar dando opinião, e existe o pior tipo de conteúdo de todos, que o pessoal tem que ser muito canalha, tem que ser muito escroto, bruxo pra fazer, que é o react, que é basicamente se apropriar do trabalho das outras pessoas. Então, eu acho que eu entendo o que o Lucas tá dizendo, tá? Mas eu discordo dele, que react é se apropriar do trabalho das outras pessoas, isso, essa noção de, de exclusividade, de proteção ao seu trabalho na internet, não tô dizendo que isso nunca existiu, tá, galera? Só tô dizendo assim, que o perfil do usuário da internet, dos anos 90, e começo dos anos 2000, eu diria até 2005, principalmente, que foi quando eu, digamos, mudei um pouco o meu perfil de internet, porque eu meio que deixei de acreditar naquela internet que eu tinha sido educado, que eu tinha sido iniciado, e aquela ali pra mim era, foi a melhor internet de todos os tempos, aí, claro, tudo bem, entra na questão ali, ah, o velho que disse que na minha época era melhor, enfim, pode ser, pode me chamar de velho, pode me dizer que eu tô nessa falácia aí, não tem problema, tá? a gente pode aprofundar esse debate e eu tentar explicar por quê. Inclusive, esqueci de falar, isso é um vídeo de sete meses atrás, então é um vídeo antigo, vamos ver aí se eu tenho alguma colaboração. Quando eu vi o vídeo, alguns meses atrás, eu achei, puta, eu vou, quando eu tiver um canal, eu quero reagir a esse vídeo pra eu comentar um vídeo do Henry Bugalho, pra vocês verem como ele é tosco. E eu, assim, eu sou da época do Creative Commons, ou do mesmo do que se chama de pirataria, né? De MP3, do Napster, depois de, puta, Audio Galax, é, puta, teve muita coisa, Bear Share, porra, enfim, é infinito, casar, essas porra, enfim. E, e essa ideia de que o React você tá se apropriando do trabalho ali, eu discordo, eu acho que é um formato, se o cara trouxe a opinião dele, ou o trabalho dele, né, pra internet, esse trabalho, dentro da dinâmica da internet, bom, o que eu quero tentar dizer é o seguinte, o que existia antes da internet em relação à apropriação de trabalho, seja de livros impressos, seja de vídeos, de rádio, de áudio e tudo mais, dentro da internet, pelo modo como a internet funciona e o que faz a internet funcionar, é mais difícil você tentar manter esse mesmo padrão de difusão de conhecimento que existia em mídias anteriores à internet dentro da internet, porque, por exemplo, as pessoas que talvez não entendem a arquitetura da internet não sabem que a base da internet é a cópia, tá? Então, quando você entra num site, esse site, ele é baixado pro seu computador, entendeu? E aí, a gente pode entrar numa discussão que é aquilo que é baixado pro seu computador é seu ou continua sendo de quem deixou você baixar, entendeu? E aí, entra nesse, em algumas questões ali, então, a ideia de que de copyright na internet, no sentido clássico que existia antes da internet, ele é um pouco mais problemático. Acredito que isso mudou, principalmente com os monopólios das big techs que conseguem justamente manter essa tradição, essa convenção anterior à internet dentro da internet e hoje você consegue ter aparatos tecnológicos que fazem a gestão do copyright, mas isso é algo mais recente e que conseguiu se consolidar a partir da própria consolidação das big techs, né? Então, Google, Meta, Apple, Microsoft e tal, então, um dia a gente pode falar sobre isso também, tem a história do Windows Vista, que foi uma tentativa da Microsoft de resolver todos esses problemas e no fundo ela só fez um, talvez o sistema operacional mais cagado de todos os tempos, mas vamos lá, então, eu discordo um pouco da visão aqui do Lucas, mas está limpo também, jogo que segue. Então, eu trouxe um vídeo para a gente fazer react aqui agora. E assim, a sessão se chama Pedro Dora é um liberaloide, eu não vou responder essa. É, Henrique Bugalho é um liberaloide? Porra, talvez até seja leve, né, o que ele é, porque enfim, mas vamos lá, vamos lá, 55 minutos, galera, vou tentar ser. É, clickbait ou sei lá o que, mas é porque, por que eu trouxe isso? Porque é o título do vídeo dele, tá? E assim, é o formato reacionário. Botar a risada do bola aqui, eu não tenho, eu não estou com meus sonzinhos. Mas enfim, a hipocrisia da esquerda, eu estou fazendo o formato reacionário. Então, vamos vir para esse vídeo aqui. O próprio Luigi faz essa análise do conteúdo dele. Então, saca só. Eu não gosto do Pedro Dora, tá? Também não. Será que eu ponho de tela inteira aqui, galera? Acho que fica melhor, né? Estou aprendendo, estou aprendendo, galera, me perdoa. eu vou tentar ser extremamente respeitoso, porque eu não gosto da opinião dele. E eu já não gosto da opinião dele desde antes de eu ser comunista, porque eu senti. Top. Eu sentia que ele é um cara que comentava sobre questões de tecnologia e de política na tecnologia de uma maneira leviana que eu não concordava. E não é leviana, na verdade ele não entende. ele acha que ele entende, o que é pior. Ele se vê como um jornalista que entre os jornalistas pode falar de tecnologia, só que assim, a visão dele é canhestra, é tipo assim, é ridícula, entendeu? Pra quem entende mesmo de tecnologia. Tanto é que tem uma outra personagem que essa é mais absurdo que o Henrique Bugalho, que é a Cora Ronay ou Cora Ronay, enfim. que é enfim. Não vamos entrar aqui em questões particulares. Essa é muito pior, porque essa daí não manja nada, 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 mas assim, cara, é tipo você pedir pra sua mãe configurar a impressora. Tipo, esquece. E que fala de tecnologia, então assim, é mais barbaridade. e eles tem no meio um programa que eu também, cara, esse eu acho que eu não vou reagir porque daí vai ser revoltante, eu não quero perder mais tempo com isso, né? Mas eu nunca vi porque, meu Deus, tipo, o Henrique Bugalho e a Cora Ronay falando de tecnologia, meu irmão, como é que é isso? É tipo, sei lá, enfim, alguém que não manja de porra nenhuma falando de algo que achando que ele acha. Não consegui pensar aqui em nenhuma analogia, mas é é absurdo, é ridículo. Vamos lá. Mas eu também, como o Zavac, eu já não gostava dele já há muito tempo, como eu falei, desde de 2013, pelo menos, com certeza. Mas isso não é aqui nem lá. Eu trouxe esse vídeo, primeiro por quê? Porque ele acionou a minha carta armadilha, ele citou política no vídeo dele, portanto, não, antes de ser modinha, eu acho que o pessoal já odiava ele há bastante tempo. Tem um vídeo que o Rafuco, que é um cara que, eu nem sei se faz vídeo mais pela internet, mas ele era um ativista bem lacrador da internet, assim. Eu não lembrava que ele ia falar do Rafuco, mas eu acho que ele, eu não lembrava, mas talvez ele vai citar isso que eu falei antes do Rafuco, talvez no meu inconsciente eu já tinha conectado isso. Fazemos vídeos maneiras um tempo atrás, que ele estava numa mesa de jornalismo junto com esse cara, porque esse cara, ele trabalha como jornalista, eu acho que ele é formado em outra coisa. E que o Pedro Doria está defendendo que existe jornalismo em parcel. E daí, que é uma coisa que, por exemplo, eu não acredito também, que eu sempre falo pra vocês, quando eu trago a notícia ela tem um certo... O jornalismo dele é quem paga o salário dele, mano. Esquece isso. A parcialidade dele é de quem está pagando. ...de onde ela veio. Não quer dizer que tu, quer dizer que tu não possa ver? Não. Na realidade, às vezes é até super útil. Digo isso porque, assim, do que eu conhecia dele, dessa primeira fase dele que eu acompanhava, o Henry Bugalho do primeiro, do Antigo Testamento, ele se submeter com tamanha sujeição a esse padrão globo de qualidade, foi assim, não mudou a minha vida, não achei surpreendente, só foi assim, porra, enfim, o cara fecha com o patrão, ele está alinhado com o patrão. Então assim, esse pessoal apoia Israel, esse pessoal não apoia Israel, e lê a notícia e tu entender mais ou menos o que é. Nem o site do Hamas, é uma coisa de saber que aquele site foi feito pelo Hamas mesmo, tipo, caralho, os caras são muito mal, os caras são foda, mas aí se tu vê que foi Israel que fez aquilo, tu tem uma percepção diferente, entendeu? Só que então, eu já não gosto desse cara dessa época, porque as pessoas criticam bastante ele, mas o que ele fez? Ele ativou a minha carta armadilha, que é, falou sobre tecnologia, e ele fez uma coisa muito boa, porque ele já fez em vários assuntos que assim, ele foi meio que o, já ouviram falar do conceito do zumbi filosófico? É tipo assim, se eu quero brigar com uma pessoa que é liberal na economia, eu posso brigar com uma pessoa de verdade e ter um debate, uma discussão, eu posso ler um texto de um autor, eu posso engajar com as ideias, ou eu posso imaginar uma posição ideal, assim, que não existe no mundo real, que é uma coisa meio do mundo das ideias mesmo, e pensar assim, o que os liberais pensam sobre isso? Ah, qual é o contra-argumento? O que eles pensam sobre isso? O que um liberal reponderia se eu falasse isso, mas as pessoas na vida real, elas são complexas, elas têm opiniões muito diferentes, a gente entende que tem nuances e tal, e daí não é assim, discutir com qualquer pessoa, tipo, é difícil ter uma discussão, só que o Pedro Doria me parece que toda vez que eu faço um estereótipo de um liberal, toda vez que eu faço um espantalho, ele realmente tem essa opinião, isso não quer dizer que ele é burro, ou que ele é mais inteligente, mas tipo, geralmente, há controvérsias, eu consigo olhar 100% do que ele fala e dizer, hum, isso tá errado, ou isso não é bem assim, e ele fez um vídeo que eu senti isso vendo, e eu pensei em trazer como react, porque eu achei muito legal para a gente ilustrar alguns conceitos, como por exemplo, o fetiche da tecnologia, hum, o viralatismo do Brasil, a política errônea que eu acho que o Brasil tem sobre desenvolvimento tecnológico, então vamos ver, tá? Ele falou viralatismo do Brasil, né, esse canal aqui chama Viralata Vulso, não por acaso, porém com uma outra perspectiva totalmente diferente do que se convencionou chamar de complexo de viralata, eu devo também gravar um vídeo sobre complexo, de vira-lata em algum momento aqui nesse canal, se você quer ver isso antes, manda e-mail. E é isso aí, eu vou botar... Menos você, Bernardo, eu quero parar de pedir para me mandar e-mail e só você mandar, tá? Então você não vale, pode mandar, mas eu não vou considerar o seu pedido. Um pouquinho mais rápido e eu vou botar legendas, mesmo que sejam geradas automaticamente, e vamos nessa. Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, não tem nada aqui na minha frente, não tem roteiro, não tem tp, o que tem são... Não tem roteiro, não tem tp, ou seja, é problemático, porque se tivesse roteiro e ele lesse o roteiro antes em voz alta, ele mudaria de ideia e não traria aqui para nós esse papelão. Esse é o meu... uma hipótese que eu defendo aí de que o problema dele é que ele não ouve o que ele está falando antes de falar. E aí, enfim, acaba saindo muita bobagem. são eu, vocês, os comentários, as críticas, os questionamentos que vocês fazem ao longo da semana nos últimos... Essa do Zubumafu também, cara, me pegou muito quando eu comecei a acompanhar os canais dos webcomunistas, porque eu não... eu não tinha essa referência, acho que pela minha idade, né, porque eu sou velho, mas eu sou velho não no sentido só de ter nascido muito antes, tá? O meu espírito é de velho. Eu já sou um caracaduco há muito tempo, eu tenho uns 60 anos, pelo menos desde os 20 anos de idade, tá? Então eu não fico dizendo isso de forma aleatória ou de como piada, ironia e tal, é porque eu realmente sou velho mesmo. Então, o Zubumafu, eu não tinha ideia do que era. A minha companheira, quando eu citei, ela falou, porra, musiquinha do Zubumafu e tal, porque ela é, enfim, ela é mais nova que eu, mas eu não tinha referência do que era. Tive que procurar porque os webcomunistas viram e mexem e falam do Zubumafu e eu, esses dias, eu até falei pra minha filha o nome Zubumafu, ela começou a rir porque Zubumafu é muito engraçado e adotei também. Então, eventualmente, aqui eu vou conseguir achar um encaixe ideal pra usar essa pérola do Zubumafu. Os outros pontos de partida, no início da semana, eu falei sobre inteligência artificial e a completa falta de política pública que a gente tem de pensamento mesmo. Cara, ele falando de inteligência artificial, eu vi até que tem um vídeo recente no canal meio ali que ele deve falar de inteligência artificial. Cara, eu falei, não vou começar por esse, vou começar pelo que eu já vi, enfim, aí eu comento em cima. Mas ele falando de inteligência artificial deve ser complicado. Sobre falta de política pública pra inteligência artificial, porra, meu irmão, no Brasil não tem política pública de saneamento básico, pra inteligência artificial, que é algo que a gente não tá nem construindo, a gente tá usando de outros países, então é política pública zero. Sobre IA, que existe hoje no ambiente político no Brasil, e número 2, na quarta-feira, o tema foi a rachadinha do Janones. Agora tem esse comentário aqui que eu quero responder desde segunda-feira. Ele não é... E o Janones, nunca me enganou, galera, nunca, 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 mas eu acho que é quem elaborou melhor a crítica que me parece me parece errada num nível cega, míope, incapaz de enxergar num processo de tentativa de defesa do governo, de enxergar a realidade na frente, que me parece tá diretamente ligado mesmo ao tipo de segredo que existe dentro do governo. E que faz desse, na minha opinião, um governo velho, sabe? Mas deixa eu fazer aqui, o comentário do Rafael V.S. Mello. Então, só vou dizer uma coisa, não sou petista, tá? Mas se for pra irritar, ele, eu faço ele. Mas vamos ver, vamos ver o que ele acha. Pedro, dizer que o governo atual não se importa com questões como essa e sim com questões mais em casas políticas, como indicação do Flávio Dino, é extremamente tendencioso ou no mínimo ignorante que não acredito que você seja. Política é negociação e é necessário jogar o jogo político. Quando a militância se organiza não é porque é cega pela esquerda, mas porque acredita num projeto de país que começa da base. É impossível, impossível com capitulares colocar temas como inteligência oficial em pauta prioritária quando a gente acabou de sair de um... Aí acho que são dois errados, né? Um é o petista e o outro é o Henrique Bugalho lendo a opinião do petista, né? Então são dois problemas aí graves. Governo em que metade da população passava por insegurança alimentar. Sai da bolha, amigo, e há, é papo de branco classe média rico. Pobre está preocupado em arrumar emprego para alimentar a família e ter uma vida minimamente digna. Isso pra não citar seu discurso liberaloide de reduzir imposto para gerar emprego e incentivar a inovação e empreendedorismo. Curioso que quando o governo dá subsídio para setores estratégicos, vocês liberais são os primeiros a criticarem. Tá, antes dele poder se defender, assim, ó, eu não necessariamente concordo o meu canal é só papo de rico branco playboy, é só falando de tecnologia e tal. Obviamente a minha leitura não é que é totalmente inútil, que é super importante, tá? Eu geralmente estou sempre tentando conectar com desmistificar um pouco dessa coisa de que a tecnologia é mágica, como isso afeta a nossa vida e tal, mas eu entendo um pouco do sentimento que tem nesse comentário e, assim, eu já não gosto do Pedro Doria, então é aquela coisa assim, tipo, sabe aquela coisa? Ah, nós criticamos o Lula entre os comunistas, aí chega o pessoal, assim, ah, o Lula roubou 12 bilhões e ele matou o meu cachorro e não sei o que, sai daqui, faz o L, faz o L, faz o J da Janja e manda o cara embora, sabe? Tipo, sai daqui, a gente é meio assim, mas vamos ver, tá? De novo, todo respeito ao Pedro Doria, tá? Inclusive ia ser muito legal se ele fizesse um react pra meio que... Ele vai mandar um tweet, ah, tem uns cabeludo aí que não entende porra nenhuma e tá me criticando. Vamos lá. Rafael, eu acho que você tá errado no início ao fim. E isso é evidentemente... E pra provar isso, eu também vou... Errado no início ao fim. Vamos lá. ...tingido por ideologia, a gente simplesmente parte de pontos de vista diferentes a respeito de como a sociedade se organiza, mas não é... Ele já... E ele, enfim, desculpa, Lucas, te cortar, mas ele... Ele tem essa parada de jornalista, são apenas pontos de vista diferentes, né? E se fosse o Eduardo Moreira, são pontos de vista diferentes, porque toda vista parte de um ponto. Enfim, essas viagens do Eduardo Moreira também, ó... Te amo, Eduardo. Meu sonho é te entrevistar aqui nesse canal. Então, se prepara. Já melhorou muito, tá? Porque o que ele acabou de dizer é que o Rafael tem ideologia, mas eu acho que ele admitiu que ele tem ideologia também, porque ele disse que nós partimos de pontos de vista diferentes como a sociedade se organiza. É, eu acho que não. Duvido que o Henry Bugalho vai um dia dizer com todas essas letras, tá? Eu acho que ele não quis dizer isso. eu acho que ele disse que ele quis dizer que ele não tem uma ideologia, que o petista não tem e que o que o petista chama de ideologia são pontos de vista diferentes. Já vi um crescimento, um arco de crescimento dele, porque eu não via isso nas opiniões dele há um tempo atrás. Ele apanhou demais, acho. Não é uma questão só ideológica. Eu acho que existe, em parte da militância da esquerda, e isso me parece estar no seu discurso uma profunda alienação a respeito do mundo. A questão é assim, gente. Mano, uma profunda alienação a respeito do mundo, cara. Enfim. Tu não tem, né? A militância da esquerda. Isso é o mais irritante nesse cara. Ele acha que a visão dele não tem vieses. Acabei de dizer que ele tinha percebido, né? Mas essa coisa, a esquerda tem uma profunda alienação quanto ao estado do mundo, né? O mundo evidentemente se organiza economicamente. A gente estava até uma, duas décadas atrás, até as duas, três décadas atrás, na era industrial, querendo dizer. A grande riqueza se produzia na indústria, né? Manufatura e tudo mais. A gente está em uma outra era. Cara, isso é problemático também, porque eu acho que até os anos 80, talvez, tinha essa forte parada da indústria. Como ele falou isso há 30 anos atrás, ele estava falando dos anos 90 para cá, e eu acho que a partir do final dos anos 80, começo dos 90 ali, a principal, ou a indústria financeira, né? O mercado financeiro, ele é muito mais poderoso do que as indústrias em si, tá? Então, mas a parte de manufatura até os anos 80 ali, ele com certeza não está errado. Os alemães gostam de chamar a quarta era industrial. E é por isso que o Brasil não tentou desenvolver uma indústria, se industrializou cedo, né? É, o caso do Brasil também, aqui, se a gente entrasse, né? É complicado também, porque o Brasil tem, assim, desindustrializado por não ter estratégia, nem planejamento, né? Quem fala muito isso é o Ciro, o Jones Manuel, o Roncalha, apesar que o Roncalha esqueceu, esqueçam tudo o que escrevi, né? Como diria, como teria dito, FHC. Beleza. E provavelmente ele deve ter apoiado, que o Brasil tinha que se industrializar, né? Eu acho, por nome muito ruim, eu prefiro chamar de era digital, mas fundamentalmente, a riqueza hoje é produzida por... Era digital também é bem problemático, tá? É... Enfim, não concordo, é... Mas vamos lá, vamos lá, não é o mais importante aqui. Por empresas que são muito menores em número de funcionários, é... que não estão tão ligadas à manufatura, estão muito mais ligadas em produção de capital intelectual, quer dizer, no fim das contas, a riqueza vem do tipo de pessoa que essas empresas contratam e do tipo de produto... Isso daí é conversinha afiada, mas, assim, num nível, galera, era tipo, assim, total desconexão com a realidade, né? Se você pegar para refletir tudo o que está em volta de você, nesse momento que você me ouve, tudo foi feito por trabalhadores, não tem ali em si qualquer questão de propriedade intelectual. O que acontece é que, a partir da... do imperialismo capitalista dos Estados Unidos, a propriedade intelectual, ela também vira uma mercadoria, tá? E assim como qualquer outra mercadoria, os Estados Unidos ou todos os outros países que produzem essa mercadoria, eles trabalham para que essa mercadoria seja construída a partir de monopólios ou, enfim... Enfim, vira uma mercadoria, vira um tipo de commodity que esses países imperialistas acabam defendendo como se fosse, aí sim, uma mercadoria física, como se fosse uma exportação de soja, uma exportação de hardware e tudo mais. Então, não tem nenhum segredo por trás disso, esse fetiche mesmo em torno da propriedade intelectual. Inclusive, eu concordo com o Jones Manuel de que a lei de patentes no Brasil é antiquada. Segundo ele, teria sido imposta pelo Clinton ou o FHC, o que pode ser. Eu só não acho que a solução para isso, e até agora não vi ele propondo uma solução para isso, então não sei se é o que ele defende, mas eu não acho que a solução para isso é emular ou tentar se aproximar de como os Estados Unidos, principalmente, ou outros países, de países desenvolvidos, tratam propriedade intelectual e patentes. Eu tenho uma visão bem distinta, não vou trazer aqui agora, mas o que acontece, nos Estados Unidos, pela propriedade intelectual ser uma mercadoria, muito do dinheiro e a forma como é garantida essa propriedade intelectual, nos Estados Unidos é bastante peculiar porque lá você pode registrar uma ideia, e aí você tem que descrever a ideia e mais ou menos o aparato que ela funciona, mesmo que você não tenha um produto pronto em torno disso, que é um pouco diferente do Brasil, por exemplo, por isso que no Brasil você até consegue, o que é bizarro, registrar o código de um software, mas você não consegue patentear o que esse software faz, o que nos Estados Unidos é possível. Então quando você pega todo, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, então em algum momento o Google desenvolveu o Android, porque ele comprou uma empresinha lá chamada Android, e aí ele entrou para a indústria de celular, de software para celular, hoje ele já está no hardware também, e aí o que explico do hardware está na historinha que eu estou contando agora. o que aconteceu é que como o Android aos poucos ele foi virando, foi construindo a sua base de usuários por conta das suas qualidades e da estratégia do Google ali por trás disso, quem era da indústria do celular como Microsoft, Nokia, Samsung, enfim, Motorola, IBM, enfim, todo mundo ali, IBM, porque eu lancei IBM, eu vou falar da IBM logo mais, viraram o seu portfólio de patentes mirando o Google, porque o que acontece? Dentro do modo como funciona a propriedade intelectual nos Estados Unidos, é muito fácil você encaixar o que um software está fazendo com alguma patente que alguém cadastrou, que alguém já registrou, tá? Então, o Google começou a ser vítima de um monte de processos, um dos famosos foi o da Oracle, né, por conta do Android, que a Oracle perdeu, também uns argumentos absurdos da Oracle, um dia a gente também fala da Oracle aqui, eu acho uma empresa bastante interessante para falar, então, o Google começou a ter problemas legais com isso, tá? E o que que o Google fez? ele poderia simplesmente pegar todo o dinheiro que ele tem e enfrentar todas essas empresas na justiça ou fazer o que ele fez, ele foi lá e comprou a Motorola. Por que ele comprou a Motorola? Porque a Motorola tem patente de celular pra caralho e as empresas, por conta do modo dessa indústria de patentes, elas têm que fazer acordo entre elas, então é comum esse tipo de coisa acontecer. Tanto é que, um dia eu vou contar essa história pra você, a história dos buscadores, principalmente nos anos 90, né? Em algum momento dos anos 90, surgiu uma empresa chamada Overture, que é a empresa que criou esse modelo de AdSense, AdLinks, que a gente conhece hoje como sendo do Google, tá? Mas essa empresa, Overture, patenteou essa ideia, esse método, esse aparato de exibir publicidade conforme palavras-chave ou perfil do usuário, né? O Yahoo comprou essa empresa e ele herdou, obviamente, as patentes. É por isso que no começo do Google, ele tinha, o Yahoo tinha uma pequena porcentagem do Google, ou acho que foi isso, justamente como um acordo para ele usar a patente relacionada a isso, entendeu? A esse modo de exibição de links. Porque o Google, obviamente, copiou sem acordo nenhum e depois o Yahoo foi lá e falou, então, você está usando uma patente nossa. Então, são coisas que fogem do público geral, mas todas as empresas de tecnologias têm acordos de bastidores relacionados a patentes, tá? Então, o Google comprou a Motorola, pegou o portfólio de patentes da Motorola, que se não me engano eram 55 mil patentes, e ficou com as patentes e vendeu a Motorola para a Lenovo, a partir de hardware, já licenciando as patentes que a Lenovo precisaria dentro desse acordo, entendeu? Então, a Lenovo, para fazer a marca Motorola, paga Royals ou tem outros acordos ali com o Google para o Google não processar ele por estar usando os patentes que eram da Nokia, da Motorola. Então, isso é bem comum, tá? Se você pesquisar no Google, enfim, na internet, você vai ver que a próprio, quando nem era meta ainda, o Facebook comprou um portfólio de patentes da IBM, acho que foram 40 mil patentes, justamente porque são patentes que outras empresas de tecnologia que estavam processando o Facebook por usar patentes dele nos tipos de software e serviços que eles oferecem, então ele foi lá e comprou um pedaço do portfólio da IBM que a IBM estava vendendo, isso é comum, aí eu já vou falar da IBM, e o ponto, então, é o seguinte, todas as empresas de tecnologia e Apple e tal, elas têm que, uma das mercadorias que elas trabalham, o que ele chamou aqui de propriedade intelectual, são a questão de patentes, portfólio de patentes, propriedade intelectual e tal, para que eles usam isso? Como mercadorias entre eles e para conter concorrentes por conta de os concorrentes estarem infringindo suas patentes, aí quem decide isso é a justiça, então, tem que entender isso, mas a riqueza é produzida sempre por trabalhadores, um celular da Apple ele não é feito de propriedade intelectual, ele é feito de matéria, de hardware, de coisas feitas por trabalhadores ou por máquinas que trabalhadores operam e tudo mais, então, toda a riqueza continua vindo de trabalhadores, isso que ele chama de míopia, é uma míopia da parte dele não perceber isso. aí, o lance da IBM é o seguinte, há muitos anos a IBM continua sendo a maior registradora de patentes dos Estados Unidos, se eu não me engano, são 80 mil patentes por ano ou 8 mil, sei lá, é um número maior, tá? Depois a gente pode pesquisar isso também, porque o negócio da IBM não é produzir produto, só produtos, né? É principalmente na produção de produtos, no desenvolvimento e pesquisa registrar patentes, porque é a mercadoria principal da IBM e ela sabe disso há muitos anos, principalmente com hardware e a partir dos anos 80 com software, né? Então, vamos lá. ...produto que essas empresas contratam, de certa forma, que eu tô dizendo o seguinte... Eu vou deixar ela acabar. A riqueza tá em software, a riqueza não tá em hardware, não é que o hardware seja... Cara, isso é uma bobagem, assim, mas do tipo monumental, tá? E eu já vou... Eu não vou nem esperar ele falar mais nada, eu já vou à raiz do que ele tá querendo dizer. Primeira coisa aqui... Vou dar um dado aqui. Vou tentar dar dois dados. Vamos lá. Isso daqui é uma notícia de 2023? Puta, seria legal ter uma de 2024, né? Vamos ver se eu acho aqui. Vamos lá. Abril. Vamos lá. Ah, tá. Ah, tá. 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 Ok. Teria que fazer a conta aqui, tá? Mas eu não vou fazer, mas eu vou mostrar pra vocês isso daqui, tá? E aí a gente vai ver outra coisa aqui, então eu vou compartilhar... Na verdade, eu vou compartilhar uma aba e vou mostrar duas coisas. Deixa eu procurar no mesmo... Aqui. E aí a gente vê junto na mesma aba. Aqui. Aqui é... Eu vou colocar BigTex, né? Não, eu vou colocar... É, daria também pra usar esse, pra você ver como ele é muito errado, mas vamos lá. Beleza. É... Tá. Vamos nessa, então. Vamos nessa. Tá. Vamos nessa. Vamos nessa. É... Beleza. E nessa. Então são três notícias aqui. Deixa eu... Deixa eu organizar isso aqui pra vocês. Eu já compartilho. Você vê... Enfim, vocês verem que aqui é uma cagada. A minha dinâmica aqui de react, tá, galera? Mas é o que eu falei. Se você não gosta, você pede o seu dinheiro de volta. Vamos compartilhar aqui. Agora, então, eu vou tirar um pouquinho o Henri Bugalho e o Lucas para compartilhar a outra abinha aqui. Vamos lá. Então, assim, porra, esse ano ainda, tá? Só esse ano na verdade, assim, é o... É... É o Q1... É o Q1... Ah, tá. É o... O final do... É o Q1 de 2004 fecha em dezembro de 2023. Isso aqui não precisa se pegar nisso, ó. Mas só a parte de hardware da Apple faturou 96 bilhões, tá? E todo o restante da Apple, software, serviço, cloud, 23 bilhões, né? A gente volta na frase que ele falou lá. A riqueza hoje está no software, não está no hardware, tá? Enfim, isso é uma bobagem. Vamos para a próxima aqui, que é o ranking das empresas por valor de mercado. O ranking deve ser o ranking de hoje, tá? Apple produz hardware. Microsoft produz hardware. Aí você vai falar, porra, mas a Microsoft só faz software. Cara, vê o quanto fatura a linha de Xbox dela, tá? Então, assim, ou é meio a meio, ou parte substantiva ali é hardware ainda, pelo menos, tá? Pode ser um pouco mais do que a Apple, por exemplo, pode ser um pouco menos do que a Apple, mas a Apple ganha dinheiro com hardware. O que faz a história da Apple recente é o iPod. A gente ainda vai falar disso. NVIDIA, não precisa nem falar. Google, beleza. Software, tem ali algumas coisas de hardware, mas realmente é menor. Aí a Amazon é foda, porque a gente tem que analisar o seguinte, da onde vem a maior parte do faturamento da Amazon, né? É vendendo hardware, no sentido que a Amazon é um Walmart gigantesco, né, do mundo. Então, a Amazon não vende software no sentido estrito, como, por exemplo, a Microsoft ou o Google, né? O ponto é que, sim, a Amazon tem uma área de serviços de cloud que é a maior do mundo, é a que mais fatura com isso ainda. A Microsoft tem ganhado bastante mercado nos últimos anos. O Google mesmo, acho que, continua atrás da Amazon e da Microsoft em relação a serviços de cloud e enterprise, né? Enfim. Só que tudo isso também é baseado em hardware, né? Você tem grandes data centers por aí. Então, isso é uma bobagem que ele está falando. A gente fala da meta. Aí você tem que procurar também, concordo que em grande parte é software, tá? Então, pega o WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, eu não estou dizendo que só existem empresas grandes que faturam só com hardware. Estou dizendo que não é da onde vem a riqueza. Isso não é uma verdade. A riqueza hoje está no software. Isso não é uma verdade, tá? No caso da meta também, procurem saber os data centers da meta. Então, em algum momento, se existe software, ele está rodando em algum hardware, né? Aí a Berkshire, não tenho o que falar, porque é só o capital gerando mais capital. A TSMC é a de Taiwan, que faz chips, tá? A Lilia, que faz remédio, tudo hardware. Broadcom, hardware. Tesla, hardware. Capital gerando capital. Remédio. Varejo, né? Comércio ali, igual o Google. Vende hardware, principalmente. Comida é hardware, né? No sentido de você poder pegar. É físico, né? Tem uma cadeia que não é a mesma da de software. Petróleo, pode não parecer, mas é dinossauro extinto, né? Isso aqui é parada de plano de saúde. Então, plano de saúde não é hardware. Então, talvez ele tenha razão em plano de saúde. Agora a gente vai nas companies de tecnologia. Aquela ali não é só de tecnologia, né? Então, vamos lá. Microsoft, maior, tal. Harder. Harder. Não hardware. Enfim, dentro do que eu tentei falar, para mim, é mais hardware do que software aqui. Petróleo. Harder. Software. Ah, enfim. Eu achei que agora eu estava nas big techs, mas isso não é de big tech, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falei antes. Então, esqueçam. Mas isso aqui que ele está falando é uma bobagem. Aí, o que eu queria mostrar, na verdade, é... Isso daqui, ó. O que ele está falando, mano... Ele está, digamos assim... Ele está querendo se mostrar um insider a partir de um texto que ele leu e ele acha que esse texto, na época que ele estava fazendo esse comentário, ele ainda era válido, tá? Esse é um texto clássico, recente, né? Mas ele também já é um texto datado, tá, galera? Então, quando ele foi escrito, ele teve ali seus méritos. Ele era um... Uma análise... Puta, ele é mais antigo do que eu achava, tá? Eu vou pôr ele aqui para vocês. Mas o texto é mais antigo do que eu achava que era. Eu achava que ele era mais recente. Então, ele está falando de algo... Esse vídeo dele deve ser de sete meses atrás. 2023, né? Então, ele está falando de uma perspectiva que ficou, digamos... Que se difundiu mais de dez anos antes, tá? Por conta desse texto aqui, ó. Eu não vou ler aqui, vocês podem procurar na internet. É do Mark Anderson, né? O criador do Mosaic e depois do Netscape e da Netscape, né? É uma outra história interessante também. O outro dono da Netscape é um cara muito curioso para se falar. E aí, vocês leem isso daqui. É um texto de 2011, galera. Esse texto aqui foi um marco na época, na indústria. Aqui, ó. Foi publicado no Wall Street Journal. Mas ele é um texto datado, viu, galera? Tipo assim, o software continua tendo a sua relevância primordial em questões de tecnologia e eu não quero diminuir isso. Eu não estou dizendo isso. Mas isso que ele está trazendo aqui é tipo... É uma leitura equivocada de um texto antigo. Se ele leu esse texto na época e ainda acha que isso seja verdade, é maior o equívoco dele ainda, tá? Vamos voltar lá. Parar a tela. Apresentar. Compartilhar tela. Vamos lá continuar o vídeo do nosso amigo Henry Bougar. De inútil. Mas o que faz de uma Amazon, uma Microsoft, uma Apple, um Google, uma Meta, ByteNest, não importa. O que faz dessas empresas? Capacidade... O que dá a elas capacidade de produzir riqueza de uma maneira que nunca uma empresa da era industrial foi capaz de produzir? Conclua, camarada. Tá. É capital intelectual. É. O Lucas também vai dizer isso. Foi mal aí de cortar, Lucas. É capital intelectual. E ele chamar capital intelectual de software. Ele pode chamar, talvez, de soft capital. Não sei se ele está chamando isso, né? No sentido de soft ou hard skill, por exemplo. Você tem uma habilidade nata ou habilidades que você precisa desenvolver ali, que ajudam você a trabalhar. Ah, não é exatamente a habilidade na qual você desenvolve o seu trabalho. Então, também tem esse uso que se faz de software e hard. Agora, quando ele confunde software com capital intelectual, é outro equívoco também, tá? Vamos ver o que o Lucas vai falar, mas isso daqui é óbvio. É tipo assim, é ridículo, tá? Se ele soubesse programar, que fosse em Python, ele já teria problemas de concordar com o que ele está falando aqui. Então, também não estou dizendo que todo mundo para falar de tecnologia precisa ser programador. Eu mesmo não sou, tá? Só que é ridículo a importância que ele coloca no software nesses termos, tá? Então, olha só. Aqui já começa um negócio que a gente tem que absurdamente denunciar esse tipo de pensamento, tá? Discordo, note. Qual o problema desse tipo de pensamento? A gente já falou muito sobre isso. Inclusive, tem economistas que são liberais, como, por exemplo, o Mark Blythe, que é um cara que eu gosto de seguir, tá? Que a moral é que ele é mais keynesiano das ideias. E que o cara já explica isso. Da onde que vem o que não é importante, o hardware? Ele vem de mineração em países de terceiro mundo. Ele é montado em países de terceiro mundo. É um termo ruim, né? Mas ele vem de cadeias de pessoas que trabalham, que são super exploradas. O Google, a gente falou que ele é praticamente uma cidade com milhares de pessoas morando lá. Quem é que limpa aqueles espaços? Quem é que faz a comida naqueles espaços? Quem é que transporta a comida? Quem é que dirige os carros para as pessoas chegarem até lá, sabe? Quem é que constrói os prédios? Quem é que... É o que eu falei antes, cara. Olha para o que está em volta. Tem uma parede na sua volta? Foi um pedreiro que ergueu. Tem uma tela na sua frente? Foi um trabalhador que fez. Tem uma cadeira para você sentar? Isso foi um trabalhador que fez, entendeu? Tudo que você olha e toca à sua volta não foi feito por nenhum CEO, nenhum presidente de nenhuma companhia. Entendeu? Então, isso é ridículo. O que o Lucas está falando é 100% correto. Primeiro, em relação ao hardware. ele ser feito com materiais brutos que são extraídos e explorados de países e de trabalhadores de terceiro mundo. E aí, a ideia que se tem de que o software é que produz a riqueza é muito do que ele está falando aí, entendeu? O Henry Bugalho, ele se vê como as pessoas que trabalham no Google. Então, ele só consegue ver empatia com essas pessoas do Google que trabalham lá desenvolvendo software. É onde ele vê uma conexão entre o que ele é enquanto homem branco, né? intelectual, que, enfim, ele deve ser, ou acha que é. Então, ele não consegue se conectar com o que o Lucas falou. As pessoas que alimentam os trabalhadores do Google, que transportam os trabalhadores do Google. E ele só vê alguém na frente de um computador descrevendo algo que ele não entende, né? Mas vamos lá. Quem é que bota os cabos para que tenha internet? Os cabos, porra, os cabos submarinos. O Zuckerberg, ele mergulha e vai conectando o cabo debaixo do mar, galera. Vai tomar no cu. Quem é que faz a segurança desses lugares? Da onde que vem o combustível para mover os carros? Quem é que tira o combustível de dentro? É tudo máquina? É tudo sozinho? Não é? Não é? E daí o cara diz... E daí, olha só como é um pensamento limitado. Ah, o trabalho intelectual que está movendo tudo. Sim, o trabalho intelectual, ele tem gerado muito lucro, tá? Mas tu pode ter o trabalho intelectual sem, primeiro, o mais óbvio, tu ter os componentes eletrônicos. Ele serve para alguma coisa se tu tiver que escrever numa folha de papel e atirar ela no teu coleguinha que está a 10 metros de distância porque tiver que mandar como se fosse uma carta. Inclusive, tem que ser uma pessoa também que leva, pelo menos, para o correio do Manuseia até o pacote. A Amazon não é o que é por causa do setor de logística absurdo que eles têm. Então, tipo assim, ele ainda nem chegou no argumento dele, mas notem como já é zoado ele dizer isso aí. Que é, ai, o que gera, na realidade, é o trabalho intelectual. É o trabalho intelectual que faz. É ridículo, ridículo. O que você acha? Um grande intelectual também que está gerando muito valor e provavelmente, se tu perguntasse para ele... Pega aqui, ó, gente, eu estava falando, pega em torno dele, esses livros que ele tem atrás na estante dele. Essa estante, foi ele que botou? Parabéns se foi, mas, cara, alguém deve ter posto. Ele está olhando para uma câmera que não é software. assim, está na frente dele, ele usa a porra de um óculos, caralho. Um óculos. Aqui, ó, hardware puro, na frente dos seus olhos, viu? Mas ele, você vê que o liberal, ele não é sensitivo às coisas mais evidentes em torno dele, né? Para ele, assim, quem é mais importante na economia? O cara que faz a comida para ti ou tu? Será que ele ia responder eu? Porque o meu trabalho intelectual gera muito mais valor. Talvez ele não respondesse, porque ele ia notar que ficou muito feio falar desse jeito. Mas é isso que ele disse, basicamente. Mas, assim, ó, não vou totalmente discordar, porque, tipo, se tu conseguir estruturar a economia do teu país para fazer mais desse tipo de trabalho, no capitalismo tu vai ser um país mais pica. Mas vamos ver qual é o argumento dele, qual é o plano dele para o Brasil, então. É conhecimento. É... Não é máquina, sabe? A máquina é necessária, mas a máquina é um caminho. A máquina é comodidade. Cara, isso é muito besteira. A máquina é um... Olha o que ele vai falar. A máquina é um commodity. Galera, eu já vou entrar aqui no meu argumento, porque talvez ele vai... Eu vou economizar o tempo de vocês e o meu também, né? Porque já é tarde, daqui a pouco eu preciso dormir. Eu vou adiantar o meu argumento aqui, principal, mas o que ele está falando de software é completamente absurdo. E aí, é muito fácil a gente saber disso, tá? Vamos falar primeiro de linguagens de programação, tá? Ainda que existem linguagens de programação patenteadas, né? Ou, por exemplo, o Java é da Oracle, né? Aí, a Oracle processou o Google por causa do Android, dizendo que o Google, pelo Android ser em Java, devia royalties para a Oracle, tá? E o Google conseguiu mostrar que o que, alegadamente, a Oracle dizia que era exclusivo do Java, era, na verdade, necessário para que o Java funcione. Então, assim, ainda que possa haver propriedade intelectual em torno de uma linguagem de programação, você desenvolver naquela linguagem é algo livre. Tipo, ninguém vai te impedir, às vezes você vai ter que usar um compilador proprietário e tudo mais, mas beleza, foi uma escolha sua, entendeu? Agora, a ideia de que a linguagem só pode ser usada, até porque tem isso, né? Por ser uma linguagem, você consegue implementar a mesma coisa de N formas, né? Então, enfim, isso é óbvio para quem acompanha desenvolvimento e tal. O ponto aqui é o seguinte, tá? Boa parte da infraestrutura dessas empresas que ele cita no que se relaciona a software, usam tecnologias que qualquer pessoa no mundo pode usar. Pode usar. Eu até vou melhorar esse meu argumento, tá? Mas, por exemplo, assim, a meta usa muito PHP, a meta usa muito Python, a meta usa muito C, a meta... Aí põe a linguagem que você quiser. Qualquer um pode programar nessas linguagens, se souber, se aprender, se se dedicar, entendeu? Em Rust, que seja, que é uma linguagem da modinha aí para desenvolvimento de software mais crítico. Então, assim, não tem nada que um programador da meta saiba sobre determinada linguagem de programação que outras pessoas no mundo também não possam saber se se dedicarem da mesma forma, entendeu? Isso não é um segredo. Então, é absurdo o que ele está falando. Vídeos indianos, tá? O presidente do Google hoje, o CEO do Google é um indiano. O da Microsoft é um indiano. Então, os indianos já descobriram isso há um tempo e estão na frente. Ou seja, o Brasil... Aí não sei se é o que ele vai dizer, eu não lembro. Essa fronteira em relação à software, ela não existe. Então, realmente, o Brasil tinha que ter uma política de desenvolvimento de software. Só que isso vai resolver o problema do Brasil? Como os meus argumentos em relação ao hardware? Eu quis dizer não, né? E outra. Grande parte hoje de muito software crítico, ele é open source. Então, por exemplo, a própria Azure hoje, que é a solução cloud da Microsoft, a maioria dos servidores dela hoje são Linux, entendeu? Se você usa Android, a interface do hardware e do software ali é o kernel do Linux também, né? A meta acabou de desenvolver uma grande inteligência artificial, um grande modelo de inteligência artificial, né? O Lhama também é open source. Qualquer um pode baixar e instalar. O que faz diferença para esses modelos de linguagem, de inteligência artificial, por exemplo? Esses modelos de inteligência artificial, né? Os de linguagem são alguns modelos só, que são os que estão se popularizando aí com os grandes feitos que eles têm provado. Então, por exemplo, a meta treinou esse último modelo dela com, sei lá, milhares e milhares de GPUs da NVIDIA, entendeu? Isso tudo é hardware. Um dos grandes avanços em hardware no Brasil nos últimos tempos foi o acelerador de partículas lá da Unicamp, construído no Brasil por brasileiros, desenvolvendo tecnologia brasileira, entendeu? Então, a máquina é um commodity, isso é um absurdo, ele não sabe... Assim, estou sendo injusto com ele, porque ele falou isso há sete meses atrás, né? Mas a treta que está tendo com semicondutores agora ao redor do mundo, semicondutor é o quê? É hardware, minério para fazer semicondutor é hardware. Então, assim, ele está viajando, tá? É uma grande bobagem. Inclusive, eu já vou emendar aqui algo que eu já comentei até com o Jones. Tem uma empresa brasileira fundada, se não me engano, no governo Lula 2, que é a Seitec, tá? Depois vocês procuram a Seitec, que foi uma tentativa, ao meu ver, frustrada, de tentar desenvolver a indústria de semicondutores no Brasil, e ela é frustrada por vários motivos. Eu vou fazer, acho que um vídeo só sobre a Seitec, tá? Mas se você procurar, o Paulo Guedes quase privatizou ela, e aí agora estão tentando recuperar, mas assim, desde a sua estreia, ela só dá prejuízo, que eu não acho que é um problema, isso é investimento público, tem que continuar investindo, tem que tentar e tal. Só que, quando o governo Lula assumiu, então começou vários pedidos ali, vamos salvar a Seitec, precisamos salvar a Seitec e tal, e aí o governo Lula manteve ali o financiamento e tal. Só que assim, quer salvar a Seitec? Quer salvar a Seitec? Vamos salvar a Seitec. Caixa, Banco do Brasil, Dataprev, Serpro, vão se juntar e fazer uma encomenda para a Seitec. Do que eles vão pedir para a Seitec? Eles vão pedir o primeiro computador quântico brasileiro. Isso vai salvar a Seitec. Entendeu? Enquanto a Seitec continuar fazendo RFID, etiqueta de RFID, ou RFID para fazer brinco de boi, isso é importante para o Brasil. Mas isso não vai tirar o Brasil de onde ele está em relação à indústria de semicondutores. O que vai tirar é justamente uma encomenda de um computador quântico 100% brasileiro feito no Brasil. Isso vai criar a indústria de semicondutores do século XXI no Brasil. Vamos lá, vamos ouvir mais uma bobagem do nosso amigo Henrique Bugatti. Todo mundo tem, você precisa de muito volume, em alguns casos, mas não é a máquina que faz diferença, é a capacidade de conhecimento. Não é a máquina que faz diferença, cara. Enfim, espero que ele não fique repetindo isso, porque isso vai me deixando irritado. Fala lá, Lucas. Inclusive, fala para o brasileiro com o preço dos computadores, por exemplo, os preços dos servidores. Mas a gente vai chegar nesse argumento depois, porque a gente tem... Como dizem, o Lucas não passa frio porque ele está coberto de razão. Como dizem aí os nossos amigos webcomunistas, também aprendi essa, acho ótima. Se não me engano, é um presente aí, mais um dos seus presentes, né? Um presente do João Carvalho aí para o nosso campo. Em toda uma literatura no canal aqui sobre, por exemplo, colonialismo digital. Mas vamos lá. Por que eu estou falando de tudo isso? Por que, né? A gente não tem escolha. Não existe essa coisa, ah, precisamos resolver o básico, precisamos resolver segurança alimentar. Primeiro, não era metade da população que estava em segurança alimentar. era uma quantidade menor de brasileiros do que isso, o que não quer dizer que a gente não tem... Isso é questionável, tá? A questão alimentar no Brasil, então, tem gente no Brasil hoje que passa fome, tem gente que está em segurança alimentar, que não tem certeza se vai conseguir matar a fome na próxima refeição. Tem brasileiros com não acesso à carne na proporção e na frequência que deveria. Tem brasileiro que não tem todas as vitaminas que deveria ter ou todos os nutrientes, não tem ali todo... Então, assim, são vários níveis, né? Então, se a gente considerar ali fome, insegurança alimentar, enfim, é um passapanismo que ele está fazendo ali, tá? Inclusive, o Jones tem trazido, recente, a ideia de que o fato de que você não consegue se exercitar todo dia tem que passar a ser objeto de política pública, assim como a comida, assim como a moradia, assim como o saneamento, né? Porque isso é saúde, no final, se a gente está falando. Então, a ideia de que alguém, por estar comendo alguma coisa, resolveu a questão alimentar, ela é antiquíssima também, mas, enfim, é um liberal, né? Não tenho tido fome, porque a gente voltou a ter fome durante o governo do Bolsonaro, que para um país como o Brasil é patentemente absurdo e é óbvio que isso tem que ser resolvido. É óbvio que pessoas que precisam de 100 reais a mais do governo por mês, de 600 reais a mais do governo por mês, precisam ganhar 600 reais a mais do governo por mês. Entendeu? É claro que a gente tem problemas sociais graves no Brasil que precisam ser encarados, mas a questão fundamental é a seguinte. Eu queria saber qual é o... Falando em outro assunto, né? Mas depois, se ele assistir, qual o teu plano para a gente resolver essas questões fundamentais? E se o plano for, a gente vai crescer muito a economia com os outros setores e resolver isso, eu acho que é meio paia. Mas vamos lá. Nós estamos num momento em que estamos na base de uma transformação profunda da economia do mundo. Ou a gente embarca agora, ou a gente não embarca. E existem oportunidades, não para geração dos modelos fundamentais, isso... A gente não tem as empresas com o conhecimento e o maquinário necessário para produzir a base da inteligência artificial, que é o que Google, Meta, OpenAI, essas companhias estão desenvolvendo. Isso a gente não tem. Agora, a camada imediatamente superior, que é a das aplicações desses modelos, quer dizer, você pega o motor e você monta o carro em cima, mas é um carro adequado ao uso X, ao uso Y, ao uso Z, isso a gente tem condição de desenvolver sim no Brasil. A gente tem condição de desenvolver porque a gente tem cérebros o suficiente que conhecem esse troço. A gente tem muita gente com ideia. E a gente pode importar a gente. Então isso é política pública. Tá, olha só. Foi mal, Lucas. Só para complementar. Ele vê uma coisa ou outra. Isso é um problema de liberal também, tá? A gente talvez vai falar disso no canal. Porque entre duas situações, duas opções, eles veem essas duas coisas como de forma excludente. Então o que ele está dizendo é não adianta mais a gente investir em hardware e a nossa oportunidade está em software, tá? Sendo que em política pública você tem que atacar as duas frentes, entendeu? Tem o Brasil sim que investir em hardware porque tem essa mesma capacidade que ele defende aqui para software e também é para software, tá? Então ele está 50% correto aqui no que ele acha que é o problema fundamental dizendo que ele acabou de dizer que aparentemente as pessoas passarem fome é um problema mas também, enfim, não é tão fundamental quanto investir em software. É que assim, eu não sei se ele já fez o argumento e eu perdi mas o que ele está dizendo é assim nós não temos uma indústria de hardware. Foda-se. Nós não temos uma indústria de tecnologia aplicada, quer dizer, não, uma indústria de pesquisa em tecnologia, ou seja, empresas que realmente vão estar fazendo o que eu sempre falo para vocês esses produtos que hoje estão dando grana. Mas nós temos a capacidade de fazer o quê? Empreendedores, startups que vão usar essas tecnologias para fazer alguma coisa. Ele deu o exemplo a gente vai montar o carro com o motor e as peças, tá? Mas vamos continuar o argumento. Se a gente decide amanhã que a gente vai ter um programa de incentivo à vinda de indianos, chineses, entendeu? Com determinado tipo de diploma para o Brasil a gente pode tomar a decisão de ter esse tipo de política pública. A gente... É, na verdade, por exemplo, a ideia que eu dei ali de salvar a Citec e você faz um computador quântico é... Acordos com os chineses, cara, de troca de tecnologia quântica para o Brasil os chineses, os chineses eles têm satélite quântico, eles têm criptografia quântica via satélite, né? E o jeito que eles fazem isso é muito fabuloso, entendeu? Um dia eu conto aí se vocês pedirem por e-mail. Então ele está totalmente errado. Aí o Lucas falou certo, porque ele dentro de uma visão liberal ele acha que a questão de política pública na verdade é dar espaço para empreendedor abrir startup, né? o que talvez é o que ele chamou de camadas é a camada mais superior ainda do que a subsoftware que ele está falando e que é a que mais depende das camadas anteriores, né? Então você simplesmente fazer isso é ridículo. Só abrir espaço para empreendedor abrir startup em cima de plataformas que são desenvolvidas fora do Brasil. Ele até falou ali de importar. Então na verdade o Brasil tinha que criar tanto o hardware quanto o software. A gente aumenta em muito o número de pessoas com capacidade de desenvolver esse tipo de tecnologia aqui, entendeu? Aumenta as possibilidades de negócios que surgem. E a outra maneira é você dar meios para que as pessoas aprendam. E os meios para que as pessoas aprendam começam com você ter desde cedo na sua casa o maquinário necessário para aprender. Aí ele fala, né? Que o necessário é ter um maquinário, né? Mas esse maquinário não pode ser feito no Brasil porque para fazer maquinário o Brasil não tem capacidade. Você tem computador barato. Você precisa ter celular e smartphone barato. Você precisa ter essas peças, entendeu? Elas são meio... Que é uma coisa que totalmente depende da gente que não tem a nossa indústria de componentes e de hardware, né? Ter computador e celular barato é uma coisa que nós estamos abdicando da possibilidade caso a gente escolhesse essa política dele. Provavelmente o que ele ia dizer? Não, mas a gente precisa ter uma política de importação acabar com todos os protecionismos e tal e a gente precisa ter uma política maciça de importação disso, tá? Só que daí é assim, ó. Eu sou obrigado a tentar, de daí, sei lá, pesquisa aí, Ron Caglia, pesquisa Paulo Gala, qualquer economista sério que, bom, ele não é economista, né? Mas qualquer economista sério que não é totalmente Paulo Guedes das Ideias, que não é totalmente Ancap, ele vai dizer assim, que, ó, se a tua economia cria laranja, café, amendoim, insumos primários, exporta isso para receber um montante. O montante que ela vai precisar ter para importar esses produtos mais complexos que são feitos em indústrias mais desenvolvidas é muito maior. Então, na realidade, tu vai ter uma dificuldade na tua balança comercial se tu fizer, se tu depender dessa coisa. O que seria interessante é que tu pudesse complexificar o que a tua indústria está fazendo, por exemplo, fazendo tecnologia e computador, para que tu pudesse ter, não só ter acesso a isso, como ter um produto mais interessante para tu exportar e poder comprar coisas mais interessantes de volta. Isso é o que os economistas desenvolvimentistas vão falar. Só que daí, assim, ignorando essa parte da coisa, ele está dizendo, não, nós temos que investir só em tecnologia. Como? Dando computador para todo mundo e deixando as pessoas aprenderem. É ridículo. Aí ele está dizendo uma coisa ali, eu não peguei, o Lucas pausou antes, mas essas peças que ele está falando ali de peça de celular, componentes eletrônicos do hardware, essas peças, entendeu, elas são meio, elas não são, eu não sei o que ele vai falar, entendeu? é uma porra. Viver hardware, enfim, vamos lá. Tá, beleza, mas vamos continuar, ele vai desenvolver mais. O Brasil acha que a gente precisa, a política pública... Elas são um meio, não são um fim, isso aqui não quer dizer nada. A vida brasileira, dos governos... O software também é um meio, não é um fim, foda-se. A parte do princípio que a gente tem que fabricar o iPhone aqui no Brasil, dane-se onde é fabricado o iPhone, entendeu? A gente não... Cara, isso é muito absurdo, dane-se onde é fabricado o iPhone, é onde a riqueza efetivamente está sendo produzida, né? vai ser competitivo com o China. Ah, dane-se, então os Estados Unidos podiam fabricar no país deles, de repente. E não, e eu sei, a gente não vai competir com a China, mas vamos lá. É, e quando eu falo do iPhone, eu estou falando de qualquer smartphone, tá? É, o ponto fundamental aqui é... É o terceiro, quinto ponto fundamental, então, são muitos pontos fundamentais e ele ainda não disse nada que seja realmente fundamental aí pra gente entender o problema que ele trouxe. Traz o aparelho, traza pra subsidiar o aparelho, distribui o aparelho. A questão é, de cada mil computadores, sei lá, vão ter aquelas 100 crianças que vão ter aquela máquina em casa, que vão ter aquela máquina em casa desde cedo e que vão ficar curiosas. Como é que eu faço esse aqui, esse videogame aqui? Cara, isso é absurdo, mano. Isso não é política pública. Olha que absurdo. A política pública dele é distribuir mil computadores, contando que 10% dos computadores que eles vão distribuir vão ter crianças, vão ser de crianças curiosas que vão querer descobrir as coisas. Então, assim, a gente está muito... Isso não é política pública, isso daí é o mercado... Você vende as coisas e alguém vai ter curiosidade de entender como aquilo funciona ou de explorar aquilo lá de alguma forma, né? Isso não é a mesma coisa que política pública. Talvez o que ele quis dizer de política pública é subsidiar o hardware, né? O que também não faz sentido fora de uma política pública de industrialização ou de fazer com que componentes ou a montagem disso seja feita no Brasil para justamente ter trabalhadores sendo pagos para poder ter acesso a essas tecnologias e comprar e distribuir na sociedade de forma subsidiada ou não, né? Mas é muito interessante você pensar que ele está dizendo que a riqueza não está no hardware, então eu vou importar hardware subsidiado mandando dinheiro para o exterior e esse dinheiro que eu estou mandando para o exterior não é riqueza, aparentemente, porque eu vou recuperar isso distribuindo computadores e aí 10% das crianças ou seja, é uma roleta maluca que ele está jogando aqui e política pública não é cassino, né? É justamente você intervir na realidade para que isso traga um resultado dentro do seu planejamento, né? Entendeu? A maior parte dos programadores que surgem eles não são programadores excepcionais porque eles têm um diploma do MIT eles são programadores excepcionais porque com 9 anos de idade eles queriam fazer eles próprios videogame deles E essa visão ideologizada essa visão caricatural de melhores programadores porque aos 9 anos de idade eles queriam fazer o videogame deles cara, ele deve ter visto isso no documentário da Atari e acha que isso é realidade até hoje, entendeu? Na verdade, assim com o boom que teve principalmente a partir da pandemia ou seja, com o trabalho remoto de necessidade de desenvolvedores depois, enfim as empresas mesmo mantendo seus lucros acabaram cortando um monte de cabeça muita gente que não era desenvolvedor virou desenvolvedor e bons desenvolvedores eles não desenvolviam aos 9 anos então é muito mais uma questão de esforço e de dedicação do que de por acaso tinha um computador em casa quando eu tinha 9 anos e eu fiz um joguinho para eles, entendeu? então isso é ridículo Entendeu? E aí começaram a fuçar, fuçar, fuçar e vão aprendendo não vão aprendendo tem que... Fussar, fuçar, fuçar eu acho que ele é um desses que não conseguiu aprender mesmo fuçando ou seja, ele ia lá e quebrava o computador dele e enfim desistiu mas enfim ele parece ser o frustrado que não conseguiu aprender fuçando e diz que os puta, eu queria ser aquele cara lá que quando ele tinha 9 anos ele fuçou o computador dele hoje ele é um programador bem pago na Apple tem nesse ambiente um desenvolvimento de curiosidade um desenvolvimento que nasce que surge pelo autodidatismo cara que surge pelo autodidatismo cara o que ele tá falando e ele não percebe isso que é foda, cara se ele falasse em voz alta o que ele tá falando antes de falar ele ia falar puta, mano peraí deixa eu rever isso daqui o que ele tá falando é de curiosidade curiosidade pode ser incentivada pela educação das crianças né então assim o espírito crítico pode ser incentivado pela educação das crianças o que ele tá falando aqui é de você ter além de políticas públicas pra software pra hardware você ter uma educação que estimule as crianças a descobrir as coisas com software e com hardware né e aí é tão ridículo fica pior porque ele fala do autodidatismo entendeu e o que acontece é num ambiente sem política pública sem política de produção de hardware sem política de produção de software só resta as crianças o autodidatismo entendeu então não tem nada de que algo que vai mudar a realidade brasileira é subsidiar celular ou computador pôr na casa das crianças que é o que ele tá falando galera ele tá falando isso ele falou o hardware não importa então a gente vai subsidiar o hardware vai distribuir esse hardware vai mandar dinheiro pra fora pra esse hardware vir aqui pra dentro aí a gente só vai dar pra criança porque não ela no autodidatismo ela vai entender como como as coisas funcionam a gente até tem um exemplo bastante legal com não é o que ele tá dizendo mas enfim passa pelo autodidatismo que são as muitas oficinas de celulares espalhadas pelo Brasil e pelo mundo né com certeza o mundo subdesenvolvido ali é é a galera que fuçando no celular esse sim aprendeu como arrumar um celular né hoje existem alguns cursos mas a grande maioria foi no na tentativa e erro né mostrando que que havia um mercado ali pra arrumar celular barato né celulares baratos tem que arrumar num preço barato também né então você passa hoje por muitas comunidades favelas bairros periféricos que tem ali uma casinha com um jovem ou às vezes até um senhor arrumando o celular então isso sim é por falta de política pública abriu esse espaço pra que as pessoas criassem esse mercado de conserto de celular aí e são pessoas que manjam muito de hardware e curioso de hardware de celular não é do software do software você só põe lá o esqueci o nome lá como que chama o ROM lá o negócio que carrega o software o importante mesmo é o hardware diferente do que ele tá falando aqui que hardware não importa vamos lá o autodidatismo agora você precisa ter um meio isso aí é tipo assim ó eu também eu tive videogame quando eu era criança é exato eu tive um phantom system meu pai comprou um computador quando eu tinha eu acho oito anos de idade e daí eu fusei 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 e eu aprendi isso é legal mas tipo olha só que idealismo bizarro não precisa planejar não precisa produzir não precisa estudar estudar os computadores e as crianças vão aprender magicamente só que assim ó o que eu quero trazer um pouco mais tarde é o que essas crianças vão aprender porque quem viu o vídeo de fetismo da técnica que eu trago outro vídeo do pessoal falando do programa de desenvolvimento desse governo aqui porque o que eu acho muito louco é aquele ai os governos de esquerda mimimi ai porque esse governo é um governo velho as medidas que o Lula tá tomando são muito parecidas com o que esse cara defende tá e daí não vai ver os petistas mexer o saco esse é bizarro ele costuma fazer isso mesmo que é deturpar uma parada e quando vê exatamente ele diz que a pessoa não concorda então assim mas vamos ver se a gente reage ao do do Roncalha reagindo a ele falando do Ciro Gomes eu acho que também isso apresenta bastante como é equivocado as opiniões desse nosso personagem saco aqui não vai dizer que eu tô criticando o Lula não vai dizer que eu tô dizendo que o Lula é o liberal não é isso tá eu tô criticando esse cara por ele ser tão ideológico tão aprofundado na ideologia dele que eu também sou na minha beleza que ele olha pro que o Lula tá fazendo e diz que é uma ideia velha e o Lula tá defendendo quase a mesma coisa que ele o governo hoje tá defendendo acesso à internet e computador pras crianças também que é uma coisa que eu critico porque eu vou chegar porque eu critico mas deixa eu criticar na figura do Pedro Doria e a única maneira de você ter um meio é distribuir computador pra todo mundo entendeu eu teria zero problema se houvesse uma política ai meu Deus cara você teve computador desde quando meu amigo e por que que você tá dando essa opinião de merda de ter um computador você acha que isso é o deslumbre você está enganado isso é o futuro econômico do Brasil entendeu ah não então temos que passar pra energia limpa essa que é a coisa que o Brasil tem que investir é verdade o Brasil tem muita capacidade ah não diversidade a biodiversidade brasileira nos permite dar saltos em DNA tudo começa com o computador em casa todas essas coisas começam com o computador em casa com você dominar e o software meu amigo você tava falando de a máquina não importa aquela máquina com você escovar bit entendeu com você escovar bit mano ter aquela máquina na mão de casa bro assim ó escuta aqui cara as pessoas as nossas faculdades de computação que eu fiz formam profissionais que são muito melhores que os lá de fora salva as proporções e tal tem faculdades ruins tem faculdades ótimas lá fora mas o nosso profissional é muito bom aí a porcaria do profissional chega aqui e não tem onde trabalhar em tecnologia tu acha que o cara vai pegar e vai abrir uma startup pra resolver o problema da biodiversidade do Brasil o que que vai acontecer? o cara vai sair do Brasil a pessoa que é o top do top dos melhores ou vai largar a profissão eu não consigo entender ele acha que é uma visão velha a pessoa a pessoa acha ah porque vocês tem uma visão velha a minha visão é só deixar todo mundo aprender tecnologia e inovar livremente cara isso é basicamente o que o Brasil tem feito ultimamente e daí tu tem engenheiro trabalhando de Uber a área da computação é uma área super aquecida então realmente tu acha mas eu tenho os caras trabalhando em sistema de cadastro de coisa trabalhando em sisteminha de propaganda trabalhando em golpe botzinho do Pix e tal ou tu tem as pessoas trabalhando trabalhando pra empresas lá de fora de PJ que fazem isso e recebendo em dólar uau ou indo pra fora do Brasil é isso basicamente que tu tem mas vamos deixar ele continuar saneamento básico seria bom ter também mas isso é pra depois a gente precisa dar um computador pra todas as crianças crianças o suficiente pra que todas as crianças que tenham a curiosidade de entender como funciona em algum momento tenham a oportunidade de começar mas se você não tem o computador pra ela jogar o videogame se você não tem o computador pra ela editar o vídeo do TikTok ela não vai ser movida ser levada a essa curiosidade você achar que isso é uma coisa de banco de classe média é você negar a criança preta pobre o direito de sonhar com esse tipo de futuro tá agora eu vou ter que pausar aqui cara aí vocês vão ter que vocês vão ter que voltar no canal do Tecla sempre falando ensaio de colonialismo digital esse livro aqui muito bom eu tô lendo realmente e tá mandando muito tão mandando muito bem aqui ó um abraço Davidson Faustino e Walter Lippold o vídeo sobre fetismo da técnica que a gente pega o pessoal falando lá sobre a política de informatização do Brasil tá isso que ele tá sugerindo é uma coisa que assim tá pro cara que é playboy branco nasceu numa boa família teve essa educação vai ser muito maneiro vai conseguir usar essas plataformas pra criar coisas aprender e tal e daí vai conseguir um emprego que paga bem vai conseguir fazer faculdade vai conseguir ir pra fora só que assim o que a gente tá vendo hoje é que o modelo de negócio dessas empresas que ele tá defendendo o modelo de negócios deles é botar o máximo de usuário pra dentro explorar os dados desses usuários sabe fazer o tracking perfilamento explorar os dados desses usuários e às vezes fazer eles trabalharem de graça gerando por exemplo o que tu faz nas plataformas de vídeo de Youtube que em certa forma eu tô fazendo também embora eu receba dinheiro de AdSense fazer eles trabalharem de graça gerando conteúdo pra ti e pagando muito menos do que tu tá ganhando com isso que é a velha mais valia numa forma separada usando os dados das pessoas realmente pagando nada mas criando sistemas de propaganda e sistemas de perfilamento e tal que daí ganham muita grana em cima e o que esse cara tá sugerindo é assim ó vocês não precisam produzir essas plataformas que eles não precisam produzir o hardware não precisam produzir essas plataformas essas tecnologias você tem que usar essas tecnologias isso é exatamente o que a gente tá denunciando nesse livro que tá sendo denunciado nesse livro vejam a abertura do nosso evento Soberana Tech que teve sobre sobre soberania digital ele tá dizendo assim foda-se a soberania digital meu irmão usa as ferramentas lá de fora porque as crianças vão criar algo mágico e isso é fetismo da técnica é dizer assim a tecnologia a tecnologia ela é tão mágica tão foda que se só deixar as pessoas usarem a tecnologia e desenvolver uma coisa nós vamos salvar o país confia confia é meio que assim ele tá dizendo é tipo um Neymar da tecnologia sabe porque vai sair uma pessoa que vai ser um gênio da tecnologia que vai criar uma empresa brasileira de tecnologia que vai ser tipo um Neymar da tecnologia isso quer dizer que a gente vai resolver o problema do Brasil como se tipo aquela coisa do futebol assim ah só deixa as crianças jogarem futebol e treinar porque vai sair muito jogador de futebol foda os Neymar e essas pessoas vão ser bem sucedidas tipo isso não vai não vai resolver é pena que o Neymar não é foda o Neymar é um merda vê o problema porque o problema da tecnologia é outro assim a tecnologia enfim a gente já teve esse papo milhões de vezes eu vou continuar aqui porque senão eu vou ficar coringando pra sempre agora tudo isso que o Lucas falou cara é perfeito assina embaixo não tem nenhuma vírgula a mais pra acrescentar entendeu e esse tipo de futuro é a economia do mundo hoje a gente tem tá no início de uma nova revolução esse início de uma nova revolução quem dera quem dera o momento que você embarca nela não é no meio não é o fim ou você começa a olhar tá tudo bem o que a gente tem que fazer pra estar nesse negócio bem primeiro eu tenho que olhar pra geração do futuro como é que eu faço com a geração do futuro eu faço com a geração do futuro agora sim esse argumento tá bem confuso também desculpa aí Lucas de cortar mas é eu tenho que olhar pra geração do futuro como é que eu faço a geração do futuro eu faço com a geração do futuro então ele é bem confuso porque ele tá se defendendo do ponto que ele defendeu antes ele tá se esquivando porque assim ó quer dizer que a gente não tem que tentar desenvolver esse tipo de coisa e fazer fazer o que a gente tem que fazer com as tecnologias é o que eu tô sempre falando tá não vou construir do zero hoje isso aqui é o que a gente falou do Citec lá mas a gente tem que construir a gente tem que ter essa visão e eu acho por isso que eu acho que ele é extremamente ideológico mas eu também sou eu acho que no sistema capitalista o papel do Brasil é ser esse fazendão de café de soja e um fazendão de cérebros pros Estados Unidos e o que ele tá sugerindo é vamos plantar um cérebro pros Estados Unidos Europa e outros países escolherem é isso que ele tá sugerindo o que eu tô sugerindo é nós precisamos usar esses recursos humanos que a gente tem aqui pra dar dignidade pro nosso povo pra produzir a coisa nossa vai acontecer amanhã? não vai acontecer daqui a 10 anos? não provavelmente vai acontecer dentro do sistema capitalista? não nós precisamos de uma quebra e nós precisamos de uma revolução mas eu acho que eu estou sendo honesto eu acho que esse cara ele acha ele acredita no que ele tá dizendo tá de novo eu disse eu não quero te xingar por isso que eu sei que parece que é idiota que eu fui babaca de dizer que é um zumbi filosófico mas tu defende exatamente o oposto das ideias tu defende exatamente a ideia liberal de que existe uma certa magia na inovação na tecnologia e tal e que a gente só deveria tentar capturar essa magia ao invés da gente tentar realmente desenvolver o nosso país baseado na questão do valor do trabalho na questão de perceber que a gente tá sendo explorado explorado pela empresa que nos contrata aqui mas em um nível maior explorado pela colônia a gente é uma colônia digital dos Estados Unidos da Europa porque eles fazem a tecnologia eles tem os profissionais eles desenvolvem tudo lá e a gente usa e eles lucram quando a gente lucra um aqui eles tão lucrando dez a mais-valia na área da computação é uma coisa absurda eu queria poder trazer exemplos pra vocês mas até que eu sou próximo desse exemplo mas eu não quero me complicar mas vamos continuar começa com as crianças precisam ter acesso a computador e não pode ser na escola tem que ser em casa tem que ser no momento que a criança tá relaxada em casa não tem que ser na escola tem que ser em casa é o homeschooling do futuro né é a revolução tecnológica homeschooling com computador subsidiado no quarto dela virando madrugada com a mamãe batendo na porta menino sai dessa máquina tudo mais porque é assim que o programador nasce é muito interessante assim assim eu li num livro né um amigo me contou eu li num fórum na internet que é assim que nasce um programador enfim é muito historinha de fada né porque não é assim que os programadores nascem você consegue claro ver uma tendência em programadores muito bons que começou na infância tal mas foi sim por acesso eventualmente na escola eventualmente na casa do tio né eventualmente alguém já que tinha alguma condição a minha mesmo relação com tecnologia começou quando meu pai aos 10 anos quando eu tinha 10 anos ele comprou um computador pra casa não era um computador pra mim e a partir dali tanto eu quanto meus irmãos e também meu pai minha mãe a gente se desenvolveu muito a nossa relação com a tecnologia né então tem essa conexão essa conexão entre a entrada da tecnologia na sua vida e você usar essa tecnologia no seu trabalho pra mudar o mundo e tal ela existe agora essa ideia dele por isso que eu acho que ele é um programador frustrado porque ou ele não teve essa oportunidade que ele acredita que toda criança no Brasil precisa ter ou ele teve e não conseguiu e virou enfim um Henry Bugatti é magia entendeu na curiosidade de ficar lá de madrugada de como é que funciona essa máquina isso um pouco do que ele fala eu vi na minha história eu quando era criança eu realmente tinha muita curiosidade eu me mantenho um cara curioso interessado nas coisas até hoje isso é uma característica minha mas quando eu era criança eu realmente desmontava os brinquedos e montava de novo porque eu queria saber como funciona e passei a a mexer com um carrinho de controle remoto e a fazer intervenções ali nos brinquedos isso realmente é muito legal e tem que ser estimulado em todas as crianças não tem que ser privilégio de ninguém ou de perfil de pessoa tem que ser dada a todas as crianças a oportunidade de desenvolver essas características e não tem nada a ver com subsidiar computador para a pessoa isso é educação está aí no fundo o que ele está falando é educação política pública de educação conectada a outras políticas públicas de industrialização de desenvolvimento de hardware desenvolvimento de software ele acha que existe uma bala de prata que vai acertar resolver os problemas do Brasil com essa feitiçaria que ele está propondo é por isso que acusa esse cara de ter um pensamento que só dialoga com o branco rico e desculpa te cortar de novo Lucas ele confunde curiosidade com ciência enfim é bem confuso o raciocínio entendeu porque tipo a criança que mora numa situação que tem dificuldade de acesso a comida que tem dificuldade de acesso a água a saneamento que tem uma escola que é precarizada que já mal consegue aprender matemática e português que sabe se vai dar um computador pra essa criança e tu acha que ela vai ficar a noite inteira programando e aprendendo e ela vai ter condição de competir com uma criança que realmente tem comida pra se desenvolver melhor o seu cérebro tem uma escola melhor nunca teve problema com acesso de água com saneamento óbvio que a criança a segunda criança que no Brasil existe um recorte demográfico que é branco, rico sabe e eu digo isso falando homem né eu digo isso falando sendo desse grupo tu acha que a criança que tá na situação de desvantagem vai conseguir fazer a empresa dela competir com a dos outros na média não na média não e daí o que tu tá sugerindo é pegar essa estrutura social podre e cristalizar ela é por isso que as pessoas te acusam disso se tu ouvir isso é por isso que as pessoas te acusam disso porque tu tá sendo idealista tu tá olhando pra realidade como tu gostaria que ela acontecesse não como ela acontece perfeito e é ridículo mesmo é o que eu ia falar eu esqueci se eu lembrar aí eu falo tem dados que mostram isso é ele quer ficar by the way eu sei que tem 40 minutos mas ele para lá pelos 20 tá então nós estamos quase lá pessoal noites dormidas e isso é um jogo de dados você não sabe que criança vai despertar isso jogo de dados tal enfim a única maneira de você ganhar escala é facilitando acesso a todo mundo entendeu o que você tá falando aí quando você diz que você deslumbre de branco de classe média rico etc o que você na verdade tá dizendo é que só eu tenho direito a ter filho não o que você tá dizendo é que só essas crianças vão acabar tendo isso eu acho que eu fiz o meu argumento podem não concordar você é birutuber você é Pedro Doria que tá assistindo isso com raiva e tal pode não concordar mas isso é o que vai acontecer na prática isso é o que acontece no Brasil na prática eu sempre é enfim não pode ser se você acha não pode ser olha só o idealismo não pode não pode ser mas se quiser se quiser pode que essa é a vocação do Brasil companheiro subdesenvolvido subdesenvolvimento é uma coisa da sua cabeça não é subdesenvolvimento é uma coisa de mindset o brasileiro tem um mindset pra ser subdesenvolvido e ó eu acho que ele tá lendo hein galera ele falou que não tem roteiro na frente dele mas toda hora ele olha pro computador ali eu tô desconfiado que o que é pior ainda né porque a sugestão que eu dei dele ler em voz alta o que ele o que ele pensa né o que ele quer defender antes de gravar talvez ele já esteja fazendo isso e não tenha percebido a quantidade de equívocos que ele que ele colocou talvez ele não tenha um roteiro um TP como ele chamou um teleprompter mas ele tem um roteirozinho ali pode ter umas palavras chaves pra ele ir conectando esses raciocínios epifânicos aí dele porque isso com certeza faz muito sentido na cabeça dele subdesenvolvido não foi bem isso que ele disse que eu peguei meio mas tipo cara não é não é possível não é possível será que é coincidência que todos os países que são desenvolvidos hoje fizeram imperialismo com os outros fizeram colonialismo será que é coincidência ou será que é coincidência que os tigres asiáticos se desenvolveram por terem investido dinheiro do estado em educação absurdamente numa janela ali que os Estados Unidos conseguiu apoiar eles será que é coincidência que depois uma revolução comunista e daí depois de fazer um esforço brutal de desenvolvimento a China conseguiu chegar à potência ali ou é o mindset do chinês algumas pessoas dizem que o chinês tem uma cultura diferente que trabalha mais é estranho isso cara é verdade né ué Pedro tu não tem acesso a computadores muito estranho deixa eu voltar um pouco aqui porque ele fez uma coisa da sua cabeça não é essa inspiração que eu tenho a minha aspiração é mil vezes maior que a tua e eu realmente tenho um caminho que eu acho que a gente pode chegar é muito difícil é quase impossível da gente fazer mas o teu caminho é impossível tá agora isso é olhar pro futuro olhar pro presente é o seguinte tá tudo bem como é que eu facilito a vida ah não não tem ele tem um brinco eu não sabia ele tem um brinco esse tempo atrás eu quase coloquei um brinco porque a minha filha ia furar a orelha a gente não colocou brinco nela logo que ela nasceu a gente falou não, vamos deixar ela quando ela quer colocar quando ela quiser colocar ela coloca um dia ela pediu lá mas ela tava com medo eu queria também eu falei não, já vou furar parada de tiozão meter um brinco pra parecer mais jovial com a minha idade capital tudo mais bicho eu tenho uma startup entendeu eu sei eu tenho uma startup eu pergunto qual que é a startup dele, mano ele vai dizer que o meio é uma startup porque recebeu investimento enfim vamos ver qual que é o produto deles lá não conheço mas eles vêm publicidade enfim modelo tradicional mas aí ele também aí agora ele confessa o viés dele é porque não eu tenho uma startup eu sei como as coisas funcionam ou seja o meu mundo fazendo sentido pra mim é o que deve fazer sentido pra todo mundo e quem não vive a vida como eu vivo parece que tá errado o que também é é um articulismo simplório é difícil eu sei como é que é a vida de desenvolver uma empresa eu sou sócio de uma startup a gente hoje tá com no futuro se um dia a startup dele falir por favor me marquem cara eu não torço por isso né tem até amigos que trabalham lá torço pelos meus amigos é sei que se eles não concordarem com tudo eles vão concordar com parte do que eu tenho pra trazer trabalhando pra ele obviamente eles não vão assumir isso né é e nem nem acho que esse vídeo obviamente não vai chegar a ninguém além do Bernardo enfim mas é as chances dela dar errado são 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 grandes né eu vi parece que tem uma notícia que eles vão lançar uma inteligência artificial então assim se é algo vamos ver se é hype né ou seja pra pegar a onda do hype ou se vai trazer ali alguma alteração substantiva no uso de inteligência artificial pro Brasil que é até um pouco do que ele tá propondo né vamos ver se ele se ele vai transformar isso em realidade né acho que ele tem esse potencial aí disso eu não duvido tá na mão dele aí transformar isso em realidade vai ser curioso se der certo e se der errado né o que ele vai poder dizer sobre ter dado certo ou sobre ter dado errado enfim acho que só ele vai poder dizer isso também por favor me marquem provavelmente ela vai ser comprada por alguma empresa maior sabe mas eu gostaria que me marcassem 31, 32 funcionários se tudo der certo vamos crescer mais ano que vem é uma startup num ambiente difícil que é o jornalismo entende estamos aqui batalhando construindo tentando desenvolver jornalismo digital no Brasil porque se na internet não tem jornalismo de qualidade o que sobra é o mar de desinformação então o trabalho tem que ser feito mas enfim jornalismo de qualidade não quero te ofender mas eu não achei é só minha ideologia falando desculpa Pedro se você tá certo mas imagina inteligência artificial tem muito mais mercado tem muito mais gente com capacidade entendeu enfim depois eu vou ver se eu reajo ao vídeo dele de inteligência artificial porque também a ideia de que inteligência artificial é algo novo enfim há uns 10 anos atrás já rolou o hype de inteligência artificial nos anos 90 nos anos 80 e vai voltando desde os anos 50, 60 não tô dizendo que é o mesmo hype que tem hoje mas hoje com certeza é o maior hype acho que o último hype é sempre o maior hype é no sentido de escala né quantitativo aí hype tô dizendo de qualquer coisa é mas enfim é isso inclusive que os usos de inteligência artificial que o jornalismo tem usado nesse último hype são são bem simplórios assim o Globo lançou como é que chama Anísio eu não lembro lá é o nome do dono lá do antigo dono que já faleceu o pai dos donos da Globo né ou um dos pais não sei lá é Anísio Irineu Irineu é a inteligência artificial do Globo que vai resumir as notícias ou seja primeiro que se eles esperaram o desenvolvimento atual da inteligência artificial pra fazer isso tipo é um desperdício porque já dá pra ter feito isso há muito tempo com inteligência artificial com modelos diferentes e tal mas hoje se eles tivessem feito lá atrás hoje eles estariam usando a inteligência artificial pra coisas realmente substanciais talvez até escrever artigos fazer coberturas checagem e tudo mais e eles estão só engatinhando espero que que o que o o meio aí traga uma inteligência artificial diferenciada aí pra esse mercado porque seria interessante com certeza de desenvolver bem como é que eu faço facilito pra vida de empresa é ah não tem não tem investimento por causa do selic não é verdade tem investimento acontecendo entendeu empresa digital quando dá retorno dá retorno muito superior a essa eles conseguiram 5 milhões de investimentos acho que no primeiro e acho que conseguiram um segundo depois dão de 5 milhões menos mas eu não tenho certeza mas pelo menos 5 milhões eles conseguiram de investimento muito superior entendeu você acha que no banco nasceu como um monte de empresas digitais brasileiras que abrem capital fora entendeu iFood e tudo mais isso é tudo empresa que teve investimento o problema é que a gente não tem massa de gente com ideia com business plan desenhado com um monte de problema aí é isso é problemático porque se o nubank fez se o iFood as próprias empresas que eles citam são o que não são exemplos do que ele está defendendo o que deveria ser então isso já está acontecendo e de fato a gente não tem uma política pública que facilita a vida para a startup a startup por exemplo tem que começar com o MSA para você então olha só que maneiro o cara conseguiu atualizar o argumento liberal do falta ajuda para o empreendedor porque a gente vai criar 20 nubank 30 iFood e daí a nossa economia vai dar certo inclusive esse é um bom argumento que eu acabei de fazer aqui quantos clones de iFood já existiram no Brasil digam aí no chat Uber Eats que na realidade é de uma empresa gigante lá de fora mas não tem mais Hap bom tinha uns de Porto Alegre aqui mas digam aí se vocês lembram mas 3 tá acho que o 99 Food também entregava quantos conseguiram competir com iFood quanto será que o iFood gera para a nossa economia aqui será que o Zé Delivery esse Zé Delivery o Brasil é um país que te faz beber então o Zé Delivery eu investiria no Zé Delivery quero o Delivery não conheço tá entendi a solução é o governo não dá mais dinheiro para a empresa privada isso é bom o Zé é de bebida só né é exato mas tipo isso ignora que não é fazendo mil empresas que tem coisas específicas pequenas que a gente vai desenvolver economia até porque a gente depende das tecnologias do Google a gente depende das tecnologias da Apple dos Estados Unidos a gente depende dos servidores que estão lá como ele mesmo disse que a gente não tem a infra para esse tipo de coisa aqui e eventualmente as empresas começam a se fundir uma a comprar outra ou são compradas por alguém lá de fora não é assim que a gente vai desenvolvendo essa economia só que isso é uma diferença ele falou no início ele foi super honesto é uma diferença absurda de como eu e ele vemos o mundo tá mas beleza tem problemas burocráticos mesmo entendeu e aí a partir do momento que você começa a começar você tem que problema burocrático é a startup que tem não é o pobre que tem dificuldade de estudar na escola de ter qualidade na escola de ter acesso a comida isso não é um problema burocrático problema burocrático é quando o cara quer abrir uma empresa e tem que fazer muita coisa isso é um grande problema da nossa economia cara e abrir e lidar com empresa hoje no Brasil é muito mais fácil eu quando abri a minha empresa acho que foi em 2009 ou 2011 é problema também problema é contador e tal hoje é de boa de boa eu faço tudo remoto claro pago o contador pago o que precisa pagar é num preço razoável até perto do que já foi no sentido de em relação ao faturamento né então antes eu faturava bem menos e tinha que proporcionalmente pagar muito mais hoje está mais ajustado porque enfim outro dia a gente pode falar disso também mas esses problemas que ele cita não são para eles são para a grande maioria da população que está abrindo ou não a sua startup é que desculpa mas falta sim política para startup no Brasil tá só que é isso que eu estou falando ele acha que só uma política para startup ou para software eu não sei o que ele quis dizer aqui porque em algum momento ele fala de distribuir hardware também de graça enfim é bem confuso eu acho que ele não provou ponto nenhum aqui falou de várias coisas na verdade é um grande desabafo né por isso que eu chamo chamei isso de epifania ele falando as coisas se conectam e tal mas no final enfim é mais uma sensação do que do que é um encadeamento lógico de raciocínios que vão nos levar a algum lugar no fundo é um um vídeo no youtube começando a coringar mas é que tipo cara é por isso que as pessoas te acusam de ficar só no currículo não sei o que porque cara é você é uma sociedade anônima você tem trocentas exigências que são feitas de você entendeu de ter conselho Cleigar tu botou um ponto muito interessante também iFood não é só tecnologia ou dinheiro em cima dos estrangadores eu acho que isso é muito foda de colocar não só por causa do iFood mas de novo por causa desse livro eu estou adorando ler porque ele escancara como na realidade as empresas de tecnologia elas estão sugando seus lucros das pessoas que trabalham precarizadas o iFood é um ótimo exemplo porque ele é mais na nossa cara ele diz que é uma empresa de tecnologia ele tem um algoritmo uma coisa que rege lá só que ele está sugando a mais valia dos trabalhadores que a gente vê que eles são explorados o Uber também que piora a coisa para o lado dele eles reclamam sabe mas sentem aquela coisa de tipo ah era bom agora está ficando pior e o que é muito louco é que nesses mercados quando eles começam a ficar consolidados chega numa coisa que assim a empresa continua ganhando um bolinho bom o motorista está ganhando pouco o entregador o trabalhador está ganhando pouco e o serviço não necessariamente precisa ser bom porque não tem muito o que concorrer quando ela começa e aí ele está falando só do entregador que dentro dessa cadeia é uma parte mas o iFood ele se mantém principalmente reduzindo a margem dos negócios dos restaurantes dos lugares onde as pessoas compram então claro ele explora todo mundo é isso que eu estou falando não só os entregadores é entregador é o restaurante então por consequência é o cozinheiro é toda a cadeia ali esse dinheiro tem que vir de alguma coisa o lucro ele não é mágico ele não sai da mão do capitalista ele é retirado das pessoas e o iFood é mesmo uma situação peculiar a gente pode talvez em algum momento falar do iFood uma oportunidade para isso foi um debate recente mas não tinha nem o canal aqui sobre a questão do Gaio Fato ter dito que o Uber o motorista de Uber ele é dono dos meios de produção e aí o Jones discordou e mostrou o ponto dele lá houve mais debates sobre isso foi um bom debate mas eu acho que no caso de Uber e iFood é um assunto muito interessante em algum momento aqui a gente deve retomar isso aí também passa a quebrar as outras mas enfim de fato não eu sei que de fato é difícil empreender no Brasil talvez eu esteja sendo injusto nele com questão a isso mas é porque cara é diagnosticar um problema lá no fim da linha e dizer assim ah ó pessoal vamos prestar atenção aqui e é por isso que no final eu não estou dizendo que ele é desonesto porque ele só acredita em coisas bem diferentes do que eu mas no final essa ideologia está advogando pelo que? está advogando pela classe burguesa porque assim é mais fácil a gente passar uma reforma para o microempreendedor ou uma reforma que beneficia as grandes empresas aqui no Brasil é só tu pegar o histórico eu acho que a gente tinha que passar reformas para ajudar microempreendimentos pequenos negócios pensem na pandemia o que aconteceu eles resgataram primeiro os pequenos negócios as pessoas que tem pequenos negócios que nem tem com o auxílio emergencial ou eles auxiliaram primeiro os bancos e as empresas grandes que não podiam falhar eles auxiliaram primeiro as empresas procura a notícia eu não vou achar agora mas é isso é isso que me refiro essa ideologia ela não dialoga com o povo ela dialoga com o interesse da burguesia de publicar resultado financeiro em grande imprensa tudo mais às vezes empresas de 5 pessoas que ainda não faturou seu primeiro milhão mas que para você conseguir fazer captação de recursos você tem que ter um SA porque a legislação brasileira não facilita a vida para você ter uma startup então isso é política pública como é que eu vou fazer eu concordo que tem que facilitar mas eu acho que realmente é difícil de fazer esse argumento hoje por isso que as pessoas brigam contigo mas beleza tem que facilitar facilitar a vida para o cara ter uma startup no capitalismo isso porque eu acho que o nosso país vai ser capitalista por muito tempo ainda e quando a gente fizer uma revolução socialista que eu gostaria que fosse amanhã não vai ser a gente ainda vai precisar jogar dentro do jogo capitalista para a gente conseguir desenvolver as forças produtivas a ponto de conseguir superar esse sistema então assim eu concordei com o Pedro desculpa um pouquinho como é que eu vou incentivar o professor que tem aqueles dois alunos de doutorado na UFRJ na Federal de Minas na Federal da Bahia na Federal do Amazonas aquela turma que tem aquele conhecimento específico sobre aquele aspecto que é muito típico da sua região que tem muito a ver com uma vocação como é que eu faço com que essa turma tenha facilitado já que eles têm aquele conhecimento técnico da laptop e investimento nas empresas em países que tem startup é mole entendeu a universidade estimula ter uma empresa empreendedorismo a esquerda odeia a palavra empreendedorismo então na verdade esses países que dizem que a universidade estimula ter uma startup na verdade ele tem são políticas públicas integradas né a uma estratégia então assim no Brasil a gente tem bastante cases de sucesso de empreendedorismo de empreendedorismo em universidade eu lembro aqui de cabeça vários assim o porto digital no Recife a computação da UFMG a Unicamp então a gente tem exemplos sim só que não é só uma iniciativa das universidades né então e o que ele está falando assim é estranho mesmo porque ele quer na verdade que o governo saia da frente para não trazer o que ele chamou de burocracia ao mesmo tempo que ele quer que o governo se coloque diante dessa situação então na verdade o que ele quer dizer é que para que as startups liberais do empreendedorismo o empreendedorismo possa decolar para tirar o Brasil dessa merda precisa de política pública né só que ele quer dizer que a única política pública que deveria ter é incentivar as startups porque os doutorados lá da UFRG ou lá de não sei onde na Bahia não tem oportunidade porque eles não conseguem ou criar a sua startup ou entrar para uma startup que vá onde eles vão se desenvolver ali né e então assim é não existe uma coisa só a ser feita são várias coisas que concorrendo vão trazer resultados né o que ele está falando no Brasil é não existe política pública pongo beleza aí o que ele está propondo é a política pública que precisa existir é essa aí de lá para cá ele falou um monte de coisa o que importa é software daí ele falou que não tem que distribuir hardware de que tem que desburocratizar então ele falou várias coisas e no final tudo passa pelo papel do Estado né empreendedorismo empreendedorismo você tem uma ideia você você junta gente com capacidade de botar aquela ideia na planilha faz um business plan eu não sei usar planilha e sonho em ser rico o sonho do Henry Bugalha é ser rico pobre ele não é mas enfim espero que tenha sucesso não desejo mal das pessoas sinceramente então ele diz que ele montou uma planilha anota aí quem quer ficar rico monta uma planilha faz um business plan esses dias eu até vi vou ver se eu se eu for atrás disso o business plan do submarino de 98 né que eles ganharam investimento e tal porque a Americanas fechou o submarino acho que mês passado é então é planilha business plan e sonhar em ser rico sonha em crescer sonha em contratar gente sonha entendeu é esse é o espírito que move não é isso aqui isso aqui é a parte que é mais reprovável do que ele fala porque assim a gente que ele não sim concordo com o Lucas e é tudo baseado num num grande whatever que ele tá falando aí né ele tá pegando a experiência dele o sonho dele de querer ser rico e dizer que que talvez ele não alcance isso ou o Brasil não vai se desenvolver porque ele não tá tendo essa oportunidade que ele deveria estar tendo do estado se envolver ou não isso enfim ele não concorda com a a ideia da exploração como gerador de valor no capitalismo então realmente pra mim é muito difícil sonhar em ficar rico porque eu sei que isso tem a ver com a desigualdade tem a ver com a exploração dos trabalhadores sonhar em contratar as pessoas tipo eu sonho em por exemplo ter uma cooperativa ter a decisão democrática sobre o ambiente de trabalho eu sonho porque esse é o meu sonho entendeu eu queria estar nesse sistema conseguirei fugirei eu do capitalismo não sei mas eu não sonho em ser um bilionário isso aqui é o American Dream que o cara fala chegar com uma grana preta do Ben 10 entendeu e ensinar empresário ah tá essa parte é muito louca não é chegar com uma grana preta do Ben 10 entendeu e ensinar empresário a depender de empréstimo baixo feito pelo governo não é cara o governo é muito é o do Ben 10 né o governo é muito malvado cara o governo é muito malvado ele chega pro empresário ô empresário eu sei que tu tava com um negócio pequenininho aí eu sei que tu tava crescendo aos poucos inovando e tal mas eu vou depositar 10 bilhões na tua conta né a partir do da linha de crédito do Ben 10 e vamos ver vamos ver o que vai acontecer aí a empresa cresce 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 e o empresário chega lá assim governo preciso de mais dinheiro tô viciado preciso de mais dinheiro e daí o governo agora você tá na minha mão o que eu vou fazer eu vou te emprestar mais dinheiro por essa linha de crédito com juros baixíssimos é enfim tosco e e uma recente que eu vi é o BNDES pra socorrer as empresas de aviação brasileira né a TAM Gol enfim acho que só existe hoje TAM e Gol né não lembro de outra é colocou como contrapartida eles compraram aviões da Embraer entendeu então já é uma conexão de política pública ali ainda que né bastante óbvia né mas é isso ele tá no morde a sopra eu preciso do governo mas eu também não quero governo né então eu preciso de política pública mas também assim não tanto o que eu quero dizer depois de zoar é que se tivesse linha de crédito a juros zero a juros negativo pra abrir negócios na cidade eu ia gostar eu ia achar bom eu não odeio empreendedorismo porra tá aí né é o ponto é você ver o empreendedorismo como uma panaceia que é o que ele tá falando né o que se conhece por empreendedorismo né o que hoje é chamado de empreendedor antigamente era empresário hoje é empreendedor é o que se conhece como empreendedor ou é alguém que por necessidade teve que se virar e no Brasil existem grandes exemplos disso ou muita gente se vira com isso né é ou o cara dentro desse sonho mesmo que ele tá defendendo aí vira empreendedor o que a esquerda o que ele chama esquerdo de empreendedorismo na verdade é o discurso aí sim bastante liberal mas bastante conveniente pra burguesia né de que você se submeter a condições de exploração fora da CLT é empreendedorismo da sua parte entendeu então por exemplo você ser um PJ porque a empresa não quer te contratar como CLT isso é um empreendedorismo da sua parte você ser um entregador pelo iFood é empreendedorismo porque a moto é sua e você faz o seu horário e tudo mais então esse é um discurso vazio também então não é um ódio ao empreendedorismo né é eu mesmo né quem nunca estimular o sonho em ser rico e ser mais e sair daqui pra vamos assim vamos fazer segunda ou terceira vez que ele vai falar ser rico né porra torço pra ele ficar rico reforma agrária Pedro Doria tá tira todo o latifúndio que é que é improdutivo aí a gente vai dar empréstimo a custo negativo pras pessoas que são donas das terras plantarem a comida que a gente precisa e com toda a comida que sobrar nós vamos industrializar isso e nós vamos desenvolver por exemplo eu sempre falo a soja vai virar tudo tofu tofu brasileiro e a gente vai vender pros países do lado essas nossas coisas vão preço super alto posso e vou dar empréstimo a juros zero não é bem dessa é uma linha de crédito menor sair daqui no sentido não sair do Brasil mas sair daqui de essa vida que você tá entende isso é um espírito um espírito que devia ser celebrado que é o espírito da criação da criação de riqueza não existe riqueza criada existe riqueza transferida o Brasil é que de novo só pra tentar ser eu não consigo parar só pra tentar delimitar a diferença da pessoa que que é comunista né e da pessoa que é liberal o liberal acha que o valor surge do nada o valor surge da ideia surge de tipo assim eu vi uma necessidade eu resolvi essa necessidade e agora eu tenho na minha mão uma coisa que os materiais custavam né tipo eu vou criar digamos aqui eu criei um negócio que é um transmissor um transmissor bluetooth de 30 metros de distância que usa esse prato e esse e esse fone bluetooth tá e daí tinha uma pessoa ali do lado que ela tava precisando transmitir bluetooth a 30 metros de distância e transmitia só a 20 e daí eu gastei 100 reais pra fazer isso aí eu chego pra ele e disse ó tu quer tu quer essa coisa e a pessoa diz quero ó é 200 reais e daí a pessoa vai dizer hum tá vale a pena porque isso vai me ajudar muito e daí ela vai me pagar 100 reais e daí eu criei 100 reais de valor o que os marxistas dizem é que o valor de verdade ele é gerado quando eu pagar uma pessoa pra fazer isso e os materiais custam 100 e eu pago a pessoa 10 por pratinho feito e daí quando eu vendo isso pra pessoa eu ganho 90 só que eu não precisei trabalhar a pessoa fez isso pra mim e daí eu boto um monte de gente pra fazer isso fico sem fazer nada pego todo o lucro e reinvisto pra continuar esse processo tá quando eu faço isso eu exploro o trabalho dos outros pago menos do que o trabalho deles realmente gerou e aí eu gerei valor essa é a diferença e daí se vocês não concordam com a teoria da mais-valia vocês não são comunistas entendeu e daí eu não tô aqui pra defender essa teoria agora tem outras pessoas que vão fazer isso melhor mas é por isso que ele esse é o ponto de partida das nossas divergências por isso que a gente consegue ter ideias tão diferentes partindo digamos da mesma análise do mundo só que o que é muito louco é que ele diz que eu tenho uma análise ideológica que despreza o mundo como ele é e enfim não pode ser verdade isso ao mesmo tempo que eu e ele enxergamos um mundo totalmente diferente tô 100% certo? não mas ele também não tá 100% certo é acho que o resumo do Lucas ali foi muito bom mas realmente é o liberal diferente do marxista ele acha que o valor o lucro é uma magia que você faz ali uma feitiçaria e aquilo é gerado brota espontaneamente pelo processo ali que você tá fazendo já o marxista e o Marx no livro dele o Capital ele tenta mostrar da onde vem o lucro o que ele chama de mais-valia e aí tem outros conceitos também como a mais-valia vem da exploração do mais-trabalho e tudo mais mas o resumo do Lucas é bem isso então ele realmente acredita nessa magia liberal que é o que o Lucas citou aqui várias vezes da ideologia é idealizado esse universo que ele vive porque não é conectado com a materialidade das coisas aí depende é uma questão ideológica que a Paula tu vai dar devia celebrar o capitalismo porque se você não celebra o capitalismo você não estimula a criação de riqueza celebrar o capitalismo é estimular a criação de riqueza enfim e é isso como eu falei ele acha que a riqueza é criada por sei lá brotamento como é que chamava aquele lance lá por enfim aqueles mosquitos antes da teoria dos germes que achava que tinha brotação espontânea alguma coisa assim criação espontânea então sim mas na verdade não existe riqueza criada existe riqueza transferida qualquer coisa que você trabalha para fazer você está transferindo riqueza isso desde o ponto de vista da termodinâmica mesmo ou seja para fazer o que você faz você precisa comer e tudo isso gera uma cadeia e no mundo capitalista tudo é uma mercadoria então tem todo um conjunto quase infinito de relações sociais acontecendo para que você produza riqueza que é diferente de criar mas enfim existe existe um suporte ali do modo de produção para sustentar o seu trabalho do modo de produção capitalista claro então é uma transferência de riqueza entre os diversos trabalhos que estão sendo feitos depois fica reclamando não precisa do estado isso e aquilo é claro que precisa do estado porque você precisa do desenho das leis você precisa de políticas que incentivem não aquele incentivo direcionado mas aquele incentivo da legislação que abre as possibilidades para ver o que que nasce da criatividade da sociedade tipo está falando yada yada já tipo para ver o que que surge entendeu toma capitalismo te dei aqui te dei aqui o futuro das minhas crianças não desenvolver economia vamos ver o que que nasce entendendo que de cada 100 startups 90 vão quebrar no primeiro ano ou no segundo entende 7 vão dar mais ou menos certo 2 vão dar muito certo e 1 é unicórnio 1 vai ser uma empresa bilionária que vai ser um orgulho brasileiro de cada 100 né cara isso é muito viagem e ou seja pelo que eu estou entendendo muito do que ele está falando já existe né o iFood deve valer mais de um bilhão tem várias outras empresas brasileiras que valem mais de um bilhão então isso bem que já está acontecendo mas enfim o estado precisa criar lei uma legislação para abrir espaço para essas oportunidades enfim ele está falando para fazer um monte de coisa no final não fazer nada não precisa ter investimento do BNDES mas ao mesmo tempo precisa ter uma política pública enfim brasileiro um orgulho mas a grana vai ficar com quem vai ficar com o povo brasileiro entendeu é de repente se fosse uma estatal uma startup estatal né agora e ele citou unicórnio né enfim é um termo também ali do Vale do Silício e tal e o que eu acho curioso tanto no Henri Bugalho quanto principalmente na na Cora mas a gente teve ali ao longo dos anos 00 muitos casos desse como a própria saudosa Fernanda Romano né que eles sempre chegavam eles chegam tipo anos depois da parada tipo assim se não anos alguns meses tá enfim mas pelo menos alguns meses né então por quê porque eles não consomem a fonte da informação eles consomem o telefone sem fio que é essa fonte então eles vão precisar ler isso no New York Times só que chegou no New York Times porque em algum momento tava lá no Reddit antes de estar no Reddit tava lá no fórum específico de Linux e tal tava lá na na lista de discussão do Kernel né então assim eles eles sempre chegam depois né como eu mostrei aqui hoje essa defesa que ele tá fazendo do software é baseado num num texto de mais de 10 anos atrás né e que ele ainda pode estar considerando válido é esse texto que como eu falei é datado né então também tem isso esses jornalistas de tecnologia por serem jornalistas e por serem de tecnologia né jornalistas de tecnologia eles sempre chegam muito depois porque eles são repercussores né de informação eles não são eles não não fazem cobertura específica porque um dos problemas do diferente do enfim diferente de outras editorias né mas o de tecnologia ele tem uma 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 característica né uma abordagem é muito mais de celebrar as notícias de tecnologia do que ter uma abordagem crítica sobre as notícias de tecnologia então geralmente é as novidades da Apple lançadas lá numa feira não sei o que lá então é difícil na grande mídia ter cobertura de tecnologia crítica de qualidade substanciosa né é o que tem é bem superficial mesmo e isso mesmo desde a época que quando tinha editorias de informático que uma vez ou outra adentravam mais densamente num tema mas era bem raro assim é é bem laudatório era a palavra que eu tava procurando ali é muito apologético né enfim mais uma celebração da editoria do tema da editoria do que a abordagem crítica que o jornalismo dedica a questões sociais de economia de política de geopolítica e de tudo mais então a de tecnologia principalmente ele e a Cora Ronan é sempre esse lance de ai o celular que faz isso que faz aquilo né enfim é essa coisa mais superficial mesmo precisa também fazer saneamento básico precisa também fazer escola precisa também ter hospital pra todo mundo ah obrigado é que lá no começo aparentemente ele disse que não era o que precisava né é precisa ah obrigado e precisa entender que tem uma revolução acontecendo agora e ou o governo Lula nesse momento começa a se preocupar com inteligência artificial ó a soberana citada hein que bobagem tem uma revolução e ou o governo Lula nesse momento começa a se preocupar com inteligência artificial com o estímulo ao Brasil entrar nesse jogo o que a gente precisa fazer agora em seis meses cara e é isso inteligência artificial não é nada em relação ao que o Brasil precisa fazer se o Brasil não fizer nada e só investir em inteligência artificial não vai sair do lugar cara tipo assim porra não vai acontecer nada é claro que como um país dependente da economia global e dos países imperialistas né ele sempre vai acabar adotando soluções principalmente no momento do hype e tal e isso vai fazer uma diferença em algum momento na vida das pessoas e tal mas é é isso como como o andar natural da carruagem fora de uma estratégia e tudo mais então no final ele está falando de investir em inteligência artificial mas no começo era software então se a gente tentasse falar o que ele ia dizer é puta vamos tentar sintetizar é o governo precisa investir numa política pública de distribuição de hardware para que se desenvolva as oportunidades para startups investirem em inteligência artificial sem investimento do BNDES contando que 1% dessas startups vão virar unicórnios e isso talvez seja a solução para o Brasil embarcar nessa revolução estou tentando aqui estou tentando te ajudar Henrique estou tentando te ajudar seria legal você tentar sintetizar o que você está querendo dizer se você achar que é realmente importante imagina esse congresso de direita topa a maioria das coisas que precisam fazer essa parte eu não vou comentar mas eu achei confusa essa parte se você achar que é realmente importante imagina esse congresso de direita topa a maioria das coisas que precisam fazer esse congresso de direita topa a maioria das coisas que precisam fazer Eu acho que ele só se pressou mal Porque, tipo, sei lá, a gente precisa de saneamento básico Precisa combater O avanço da fome e tal Não sei se esse Congresso de Direito topa Sabe, é... Agora, se você não percebe Que é possível Se você não percebe que É... Se a gente fala que o problema é que você tem que Tirar o Estado do meio de atrapalhar As pessoas ficam achando, ah, isso aí é discurso de Liberaloide, como você tá dizendo, né E não é exatamente tirar o Estado do meio Porque, de certa forma, é também botar o Estado do meio Porque é discurso de... É, tirar e botar ao mesmo tempo É o Estado de... De... De Schrodinger, né Eu tava lembrando do Heisenberg, mas é... O gato de Schrodinger é o Estado de Schrodinger Você tem que tirar o Estado do meio E botar o Estado no meio ao mesmo tempo Porque quando o Estado sai do meio Ele tá entrando no meio pra sair do meio, né O de neoliberaloide O neoliberalismo é o quê? Que é essa a prática Essa a prática de tu usar o Estado Para expandir os interesses da classe burguesa, né É basicamente assim Olha, não existia um mercado nos presídios Eu vou deixar eles serem donos dos presídios E lucrarem com o número de presos Medida neoliberal Tá? É basicamente isso Então, sim Pedro Doria Você não está descrevendo uma política liberalode Você está descrevendo uma política neoliberalode Mas é botar o Estado no meio No caminho certo, entendeu? É tirar o Estado no meio do tipo Tira os obstáculos É que eu também defendo botar o Estado no meio do caminho certo Que coincidência Tirar os obstáculos é ação Não é inação É uma decisão de política pública Isso é ação do Estado É o Estado compreender onde está a vocação dele E onde não está É o Brasil compreender Que existe um papel fundamental Para o Estado brasileiro agir sim E uma das principais vocações Para mim o papel fundamental É estar dirigido pela classe trabalhadora O papel do Estado brasileiro É botar dinheiro no desenvolvimento De ciência e pesquisa pura Entendeu? Porque Porque não tem nada a ver com o que ele falou Ele falou de subsidiar a hardware Para as crianças terem a oportunidade De criar joguinhos E virarem programadores talentosos E tudo mais Aí agora ele está falando Que é papel do Estado Do Brasil Pôr dinheiro em desenvolvimento Em ciência e pesquisa pura Entendeu? Cara, isso é ridículo, mano Porque Ele é uma A política pública Ela está conectada Numa estratégia Entre diversos setores Então ele está falando De educação De hardware De software De inteligência artificial De videogame De ciência De pesquisa De empreendedorismo E tudo isso Tem que ter um planejamento Alguma Alguma integração Entendeu? Você não vai Quando você Enfim Usando aqui Metáfora Eu odeio metáforas Não que eu odeio Eu acho que A gente vive num momento Onde as metáforas Elas são Levadas Como realidade E isso gera Vários absurdos Eu vou fazer Um vídeo sobre isso Eu acho que o vídeo Vai se chamar As analogias São só a ponta Do iceberg Das metáforas Mas estou pensando Melhor nesse título É Mas O ponto é Se você jogar Se você ver Esse tipo de coisa Que ele está narrando Que ele está propondo Como você jogar Uma semente Em vários lugares O que ele está dizendo É o Estado Tem que Jogar sementes Em vários lugares Então vai Joga uma semente ali Uma semente aqui Outra semente aqui E alguma semente Vai brotar Em algum momento E esse brotamento Que vai alimentar O povo E trazer-nos riqueza Sendo que O que eu estou propondo É Cara Em vez de você jogar Uma semente aqui Uma lá E tudo mais Porra Pega uma colheitadeira Compra semente boa Vamos arar o campo Vamos fazer direito Entendeu Isso é uma política Pública Com planejamento Com estratégia De curto Médio Longo prazo O que ele está falando Aqui Como o Lucas Lembrou É muito Do que o Brasil Já faz Que é sem planejamento Sem estratégia Sem cronograma Sem nada Achar que Que fazer O que dá pra fazer É o suficiente E a gente vai levando Com a barriga Como dá Por conta Enfim Do contexto Da conjuntura E tal Mas está muito confuso O que ele está querendo dizer Ele fala um monte de coisa Ao mesmo tempo E agora ele chegou No final do vídeo Pelo que parece Investir em ciência pura Coisa que ele podia ter falado Lá no começo Porque o setor privado Neste momento da história Neste momento que a gente está organizado Não vai fazer isso Agora Diferente do momento em que O setor privado Investiu no desenvolvimento De ciência pura Perfeito Era o que eu ia falar Não Porque hoje Puta O privado Não está investindo Em ciência pura Enfim Mas como o Lucas Falou antes Ele estava Comento que o Estado Estimulou o desenvolvimento De pesquisa pura E dado esse estímulo Você deu grana E abriu espaço Para 200 cientistas Trabalharem Deixa aqueles 10 Que tiveram ideias excepcionais Que dão grandes negócios Pegarem essa ideia E montarem uma empresa Não dá Está proibido Está proibido E outra É diferente do que ele falou Porque hardware não importa E ciência pura Envolve hardware Entendeu Ciência pura Também envolve software Mas isso é mais Enfim Sei lá Matemática pura Computação pura Agora Ciência pura Na área da tecnologia De computação E tudo mais Envolve semicondutores Envolve fotônica Computador quântico Que é o que eu disse Que vai salvar a CITEC É uma encomenda Do governo Todas as entidades Governamentais Ali do Banco do Brasil Da Caixa Do Dataprev Do Ser Pro Falar Cara Eu quero o primeiro Computador quântico brasileiro Vai funcionar Dura o tempo que levar Foda-se Precisa botar o brasileiro Para criar computador quântico Na esteira disso Vão vir muitas coisas Todas relacionadas a hardware Então talvez não concorde Mas é isso daí Então enfim Ele está falando Um monte de coisa E não está falando nada Deixa isso acontecer Eu vou quebrar a empresa Se preocupa em estimular Que essa empresa Seja criada dentro do Brasil Com capital brasileiro Ou com capital estrangeiro Dentro do Brasil Com pesquisadores brasileiros Que facilita Com pesquisadores estrangeiros É que o pesquisador O capital estrangeiro Vai comprar Na parte da empresa E não vai lucrar Depois em cima Vai ficar tudo no Brasil Vem outra empresa Entendeu? Vamos encher esse país de indiano Vamos encher esse país de chinês Vamos encher esse país De engenheiros De médicos De É É Nada contra Só me parece muito Muito desconectado Vamos encher esse país de gente Com muitas cores de pele Com muitos sotaques Como vamos transformar esse país Num país cosmopolita Num país Para o qual as pessoas queiram vir Entendeu? Você acha que é papo de liberador? É de tá bom É papo de De liberal dos Estados Unidos Sabe? A esquerda dos Estados Unidos E o mais Cara Não é nem Assim Desculpa Lucas Mas eu não acho Que é nem papo de liberal É papo de um De um ingênuo É Um cara desconectado Total Da realidade Dos fatos Do mundo É O que ele tá trazendo aqui É ingenuidade É poeril Assim É Naive Né Como se diz aí Por aí Mais médicos Acabou Então Tem isso Ele falou Tem que trazer mais engenheiro Biotecnologistas Médicos Cientistas Tem que trazer de fora Sendo que no começo Quando ele ainda tava defendendo o software Ele falou que O Brasil tinha o capital O intelectual Pra fazer isso Então também Não necessariamente Precisaria dessa galera Mas Eu também acho Que o Brasil Deveria abrir espaço Pra fora Claro É isso que eu tô falando Não só fazer isso Estimular interno E abrir espaço Pra fora Como oportunidade De trazer um conhecimento Que eventualmente A gente não tem Pra dentro do país E uma forma de fazer isso Que eu penso Às vezes Enfim Antes de dormir Eu fico pensando nisso Uma forma de você fazer isso É você contratar Professores De renome Do exterior Pra virem dar aulas No Brasil Coisa que o Brasil Não tem como política Há muito tempo Então na área de tecnologia Não que O Brasil Não tenha Acadêmicos Pra isso Eu não tô dizendo isso Mas assim Fazer Acordos Com universidades De eventualmente Um professor de renome De qualquer País Indiano China Estados Unidos Europa Que seja Venha ficar um tempo Aqui no Brasil Pra formar Um núcleo De determinado Tipo de tecnologia Que o Brasil Não tenha Então no Brasil O próprio Feynman Esteve Nos anos 50 Acho que De 54 E 55 E E teve um certo Impacto Aqui na educação De física No Brasil Não de forma Muito direta Enfim O brasileiro Também Ele é muito Orgulhoso Mas sim Ainda que Muitos dizem Que a principal Crítica Que ele fez Ao sistema De educação Brasileiro Ela já Não seja Válida Pode não Pode não ser Válida Para o ensino De física Na academia Mas ainda As críticas dele Que ele fez Na época Para a academia Servem muito Ainda Para a educação Fundamental De ensino Médio Brasileira Em resumo Depois vocês podem Procurar O texto Do Feynman Sobre o período Acadêmico dele No Brasil O argumento Dele É que Ele Na década de 50 Os estudantes De física Brasileiro Estavam muito Mais Interessados Em Aprender O conceito Do que Entender O que aquilo Implicava Na realidade Física Das coisas Então Quando ele dizia Que determinada Refração Acontecia No determinado Ângulo Então O estudante Brasileiro Fazia a questão De decorar Isso Como Enfim Decoreba Não entendia Que Se ele entendesse O processo Físico Que estava ali Isso ficaria Muito mais intuitivo O efeito Disso Na realidade Então O texto dele É muito bom Professores de física Já disseram Que não é O que acontece Hoje em dia Então Talvez Até Pode ter Tido um impacto A partir da crítica Dele Que foi Corrigido Ao longo Do tempo Mas isso Em muitos Outros Âmbitos Da educação Brasileira Como na educação Fundamental Ou principalmente No chamado Ensino médio Isso é real Não existe Uma preocupação Daquele conhecimento Fazer parte Do indivíduo Enquanto Realidade do mundo Esse é um conhecimento Que eu preciso Que me faz Interpretar melhor O mundo E sim Eu preciso saber disso Porque vai cair no vestibular Entendeu Se não cair isso no vestibular Isso pra mim Não me interessava Então é um pouco da crítica Que o Feynman faz Pô, corte Acabou Vamos encher o país De chinês comunista Caralho Pedro Doria Na real É um filtrado Do PCCH Vocês não sabem É o braço comunista Do jornal Meio Transformar o Brasil Num núcleo De possibilidades De criação de tecnologia De novos negócios De empresas Vamos celebrar A criação de riqueza No Brasil Agora pra fazer isso Você precisa tomar Certas decisões E uma das decisões Fundamentais Parte do reconhecimento De que estamos No momento chave da história Tem uma nova rodada De ciclo tecnológico Sendo lançada Dá pra entrar nessa rodada Com uma empresa De cinco pessoas Tentando resolver Um problema específico De inteligência artificial Dá pra ter Milhares dessas empresas Surgindo no Brasil A maioria não vai dar certo As que dá Erem certo Vão dar certo Pra cacete E a gente vai exportar tecnologia Tá Assim Eu vou ter que acabar aqui Porque É muito idealismo Pensar isso Tipo Eu quero que isso aconteça Que ele tá dizendo Mas é que não vai acontecer isso A empresa vai Por que não se cria Empresas de tecnologia Grande aqui no Brasil Tipo Depois pense Aí vocês que estão vendo No Youtube Eu sempre faço isso As empresas Que estão desenvolvendo Tecnologia mesmo Do jeito que ele fala Que iria acontecer Elas estão nos Estados Unidos Elas estão em outro país Que investiu nisso Sei lá Tipo Nova Zelândia Que tá investindo nisso Estônia agora Alemanha Não estão aqui no Brasil Canadá Sabe A gente não consegue Ele acha que vai acontecer Só da gente dizer assim Ah Por favor Criem Não é assim E outra coisa Tipo Essa coisa de Vamos usar as tecnologias Lá de fora A gente tem que entender A gente é uma colônia digital A gente não controlando Essas tecnologias É só o Google pegar e dizer assim Ah Uma empresa Que esteja usando meus produtos E tal Agora vai ter uma taxa de 30% Aí o Google vai começar A extrair dinheiro em cima disso Que já extrai Porque a gente tá criando O valor nas cadeias Da economia deles Veja um vídeo de colonialismo Digital do canal Se o Google quiser quebrar E dizer Vocês não tem mais acesso Essas ferramentas Vocês querem usar minhas ferramentas Eu tenho que comprar participação Na empresa de vocês Cara É muito idealismo O cara achar Que não existe geopolítica Que não existe Imperialismo Vindo dos Estados Unidos É zoado assim É muita ingenuidade Ele falou idealismo E pra mim É muita ingenuidade É tipo assim É O GPT disse Pra você usar Pra ser uma empresa Agora você tem uma taxa De um real Por requisição Isso pode invalidar A tua empresa E eles vão fazer isso Porque se a nossa empresa Começar a crescer Pode ser que A empresa dos Estados Unidos Diga Não é legal Quero competir com eles E daí os Estados Unidos Vão dizer Realmente Essa empresa Que movimenta a minha economia Está sendo impactada Pela empresa do Brasil Então eu vou retalhar E daí o que o Brasil vai dizer Ai vou botar uma taxa No teu café Você vai pagar mais caro Pelo café agora Estados Unidos E aí o que você vai fazer Ou vai ser tipo o Bolsonaro Ai se negociar Se acaba O cuspe Tem que ir à pólvora Tu vai entrar em guerra Com os Estados Unidos Pessoal Eu preciso ir Tá tocando um ad Mas eu coringuei Eu coringuei Eu coringuei E preciso sair Vou botar aqui no chat Enfim Te respeito muito Pedro Doria Você me ajudou A expressar pontos Específicos aqui Deixe nos comentários Quem você acha Que ganhou o debate Eu ou a Pedro Doria Será que a pessoa Que conseguia debater Com uma pessoa inanimada Que eu posso controlar Quando ela pausa e falha Quando ela conseguiu ganhar Não sei né Não sei Mas então Falou pessoal Ah as únicas empresas De tecnologia no Brasil São as de telefone Não sei se são as únicas Mas enfim As que foram tudo privatizadas E estão tudo quebrando né É Isso também é um outro erro Já que eu cheguei até aqui Eu posso falar um pouco disso Primeiro que as empresas Que ele falou As únicas empresas de tecnologia São as de telefone Vivo Claro E TIM Que agora são três Primeiro que elas ficaram Por um preço ridículo Em relação ao que valia mesmo Com toda a infraestrutura De telecomunicações Que eles não precisaram construir E houve recentemente Algo mais absurdo Que é Permitiram a eles Ficar com Todos os ativos De propriedade De terreno Todas as coisas físicas Que a princípio Eles não tinham pago Acabou que eles Ao assumirem Não fizeram Um 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 cuidado De separar isso Do Dos ativos da empresa Então meio que ficou tudo misturado Aqueles prédios No centro da cidade Onde ficavam Os escritórios Ou os maquinários Para manter a telecomunicação No Brasil Então assim Eles se deram muito bem E como eu já falei Em outro vídeo No canal Eu não lembro em qual Mas eu falei em algum momento Acho que era um Que eu reagia Ao Lucas Essas empresas Quando chegam Elas Terceirizam Então essas empresas Elas são basicamente Empresas De Marketing E propaganda Entendeu A única inteligência Que eles têm É de A partir de uma tecnologia Que eles compram De terceiros E pagam terceiros Para manter E aí é claro Que eles têm profissionais Para supervisionar Esses serviços Mas eles não têm Núcleos de tecnologia Interno Então eles usam Tecnologia para operar Mas assim É tudo terceirizado Então eles assinam Um contrato com a Cisco Com a AMC Com a Dell No caso Hoje em dia Com a HP Com a IBM Para manter Ali o parque Tecnológico deles Mas assim A inteligência De tecnologia mesmo E de inovação Principalmente Não está com eles Então eles Então eles instalam Eles compram Os produtos Da Huawei Da Ericsson Enfim Da Nokia Eu acho que hoje Tudo é Huawei No Brasil E instalam Mas assim Em relação a Desenvolver tecnologia Eles não desenvolvem Tecnologia nenhuma Eles mantêm A tecnologia operacional Mas isso também Por terceirização O único Inteligência De negócio Que eles têm É criar pacotes Dos produtos E fazer publicidade Em torno disso Eles só trabalham Com isso Toda a inteligência Das empresas De telefonia No Brasil É só comercial E publicidade Comercial e publicidade Não tem tecnologia Como núcleo de negócio Estão tudo se fundindo Num grande monopólio De novo Porque é um setor Que deveria ser estatal Mas isso deixa Para outro dia As pessoas que estavam Concordando comigo Tipo Ei não O telefone Custava 30 bilhões De dólares Antes de a gente privatizar Então enfim pessoal Um beijo Valeu aí Lucas O que a gente assistiu aqui Foi o O grande desabafo Do 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 Henry Bugalho Acho que vou pausar Um grande desabafo Do Henry Bugalho Tipo Quero empreender Quero ficar rico Queria ter sido programador Então foi um desabafo Não foi nenhuma análise Uma articulação de ideias ali Foi um desabafo Por isso que tem esse tom epifânico Que eu falei Ou seja Você vai falando Você vai se animando E o Brasil precisa celebrar O capitalismo O empreendedorismo A iniciativa privada E também o Estado Precisa celebrar As novas tecnologias Então é um grande Ajuntamento de nada Eu fico por aqui No primeiro episódio Do nosso observatório Do Observatório Henry Bugalho Tá Vou tentar subir já agora Foram duas horas E quarenta Desse react E Enfim Sinto que Perdi meu tempo Mas eu acho que Vai ser salutar Para os próximos Os reacts Que eu vou fazer dele Não vai ser um react De react Que foi o que aconteceu agora Mas vai ser um react Direto deles O que vai ser muito mais Dos vídeos do Henry Bugalho No meio O que vai ser muito mais Desafiador Galera Muito obrigado Espero que Vocês fiquem ótimos Fiquem com Deus Falou valeu Como diz o nosso amigo Pedro Ivo Obrigado aí galera O que vai ser muito mais O que vai ser muito mais